Bom dia a todos. Declaro aberta a 44ª Sessão Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público na forma prevista nos artigos 3 e 15 de seu regimento interno e artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 72, barra 2008. Realizaremos agora a conferência de coro na forma do artigo 23, parágrafo 1º, alinhado, regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público. Presentes os senhores conselheiros. Dr. Plácido Barroso Rios, em viagem institucional, Suzane Pompeu, substituindo Dr. Plácido, Dra. Vera Lúcia de Cavalho Brandão, Dra. Magnolia não chegou ainda, Dr. José Wilson Salles Júnior, Dra. Luzanira Maria Formiga, Dr. Miguel Ângelo, também ausente, Dr. Francisco Osiette Cavalcante, Filho, Dra. Isabel Maria Salustiana Arruda Porto e Dr. Antônio Irã Coelho Sírio. Totalizando, portanto, sete conselheiros, verifica-se a existência de coro legal para abertura da presente sessão na forma do artigo 15 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Resiste a presença do excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Aureliano Rebouças, na qualidade de representante da Associação Cearense do Ministério Público. Deliberação acerca das atas. Ata da 43ª Sessão Ordinária, realizada no dia 19 de 11 de 2019. Ponho a ata em discussão. Não havendo discussão, submeto a votação pela ordem de atividade. Aliás, não precisa cada um, não é? Todos concordam, os presentes? Sim. O Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade ou maioria dos presentes, delibera pela aprovação das citadas atas, sem emendas. Ofícios expedidos de números 3196-2019 ao 3206-2019, referente às deliberações deste colegiado. O Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade, toma conhecimento das citadas expedientes. Matéria de deliberação, processo número 06-2019-00001-665, dígito 5. Processo número 02.2019.000321-550, recurso. Origem, 143, Promotoria de Justiça de Fortaleza, número 143. Assunto, encaminha recurso em fase de decisão do Conselho Superior do Ministério Público em sua 41ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de 11 de 2019, referente à homologação da promoção de arquivamento de inquérito civil Público, portaria número 0016-2019. O Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade dos presentes, toma conhecimento dos referidos recursos e determina o encaminhamento dos autos ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça para ultimação das providências devidas. Deliberação acerca da minuta de edital para convocação de promotor de justiça de entrança final para integrar o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Edital 107, barra 2019. Dispensam a leitura do edital? Eu coloco para deliberação. Resiste a pergunta do doutor Miguel, resiste a pergunta do doutor Magnólia, sejam bem-vindos. Bom dia. Sim, como é mesmo? Eu indago se o edital poderia ser não de 10 dias, como normal, ou considerando o final de gestão, se poderia ser 5 dias. Todos concordam? Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade dos presentes, decide pela aprovação do edital nº 107, barra 2019, referente à convocação de promotor de justiça de entrança final para julgar o processo nº 47200, barra 2016, dígito 5, e determina a realização dos expedientes necessários à carga da Secretaria dos órgãos colegiados. Excelência, só uma questão de ordem. Pois não, doutor Miguel. Como esses editais todos são de 10 dias, e nós estamos aqui criando um precedente, neste caso específico de 5 dias, eu gostaria de pedir que no edital constasse em negrito o prazo de 5 dias, porque naturalmente a pessoa vai interpretar como 10, se não observarem, eles vão perder o prazo. Só isso. Pois não, doutor Miguel. Os demais concordam? Sem problema, não é? Obrigada, doutor Miguel. Deliberação acerca da minuta de edital de promoção na segunda instância. Edital nº 108, barra 2019, procuradoria ofertada, 25ª Procuradoria de Justiça com atuação na área cível, motivo da vacância, vaga ocorrida em face da remoção do senhor procurador de justiça, doutor Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, ocorrida no dia 18 de 11 de 2019. conforme ato nº 221, barra 2019, da Secretaria de Recursos Humanos, datado de 13 de 11 de 2019, publicado no Diário Oficial do Ministério Público, no dia 13 de 11 de 2019. Forma de provimento, promoção por merecimento. Doutora Suzane, inicialmente, meu bom dia a todos, cumprimentar os presentes e os nossos ouvintes, na pessoa de vossa excelência, doutora Suzane. Doutora Suzane, é só um questionamento que me veio. Qual é essa procuradoria? Ela é cível ou é criminal com atuação? Cível. Ela é cível porque fica implícito que, como o doutor Miguel, antes de fazer a remoção, era cível, então, essa procuradoria será cível, com atuação na esfera cível. Sim. Pronto. Foi não, era só para ficar bem claro para os colegas. No próprio edital já consta, não é? Ótimo. Aqui mesmo não tem, doutora. Aonde? Eu disse. Não, na pauta também tem, eu disse. Ah, está aqui. Desculpe, doutora. Realmente tem. Com atuação na área cível. Muito obrigada, excelência. Desculpe, porque eu li assim por alto e não tinha visto. A minuto referida edital foi encaminhada via o correio eletrônico aos senhores conselheiros. Passa a palavra à secretária dos órgãos colegiados para fazer a leitura dos citados editais. Indago, no entanto, da necessidade de leitura, porquanto o material foi enviado aos senhores por correio eletrônico. Se for necessário. Põe a matéria em discussão. Sem discussão, o Conselho Superior do Ministério Público à Unanimidade dos Presentes decide pela aprovação dos editais de número 108, barra 2019, referente à 25ª Procuradoria de Justiça, vaga na segunda instância e determina a realização dos expedientes necessários à carga da secretaria dos órgãos colegiados. Matéria de Conselho Superior do Ministério Público à Unanimidade dos Deportes de Justiça, Comunicação de Assuntos Administrativos do Presidente aos Conselheiros, artigo 23 para a 1ª linha F do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Sem registros. Senhora Presidente, pela ordem. Pois não, doutor Zietti. Nós deliberamos ao encerramento, meu bom dia a todos, nós deliberamos ao final da nossa sessão do dia 19, doutor José Wilson estava de férias e aqui esteve na parte da manhã e essa deliberação já foi no final da tarde e ficamos de discutir hoje a questão do prazo para a distribuição das matérias afetas ao Conselho Superior. Na ata consta que seria o dia 6 e como nós decidimos ao final da última sessão do Conselho Superior que iremos realizar o julgamento de todos os editais de movimentação na carreira, isso irá ter a consequência de que nós não teríamos condição de ao mesmo tempo fazer o julgamento dos editais, são em torno de 15 ou 16, se não me engano, e também todos os processos que seriam distribuídos até o dia 6. Daí porque deliberamos, mas ficamos de decidir hoje com a presença do Corregedor sobre uma nova data que seria o dia 3 de dezembro. Então, eu gostaria que a V. Exª colocasse essa matéria em discussão para que nós decidíssemos se vai ser no dia 3 ou se vai ser no dia 6. Muito obrigado. Pois não, doutor Zietti, a matéria está em discussão. Eu gostaria só de lembrar, eu fiquei aqui até o final da nossa reunião, então, apenas se levantou-se a questão, o Conselho não decidiu nada com relação a se votar todos aqueles editais que foram citados por sua Excelência, doutor Zietti. Apenas se levantou a hipótese, mas nós não chegamos a decidir nada com relação... Ficamos apenas assim, com o desejo de que essa questão fosse reavaliada com relação ao dia. É só para lembrar os colegas. Pois não, doutor Zietti, a matéria está em discussão. É questão da distribuição. Ah, da distribuição. Mas 6 de dezembro é dia de eleição para o Procurador-Geral. Por isso que a aventou-se a possibilidade de parar a distribuição no dia 3. Isso aí é uma coisa. A questão é de avaliar os editais. Como são muitos... Exatamente, nós pararemos a distribuição justamente para avaliar os editais. Doutor Zietti, eu acredito que foi, inclusive, esse espírito da ideia do doutor Zietti. Pararíamos no dia 3 para que pudesse ter condições de avaliar os editais. Perfeito, a ideia foi essa. E, pelo que se tem notícia, esses autos ainda não chegaram nem à corrigedoria. Por isso é que eu quero saber, isso vai dar tempo. Senhora presidente, eu poderia prestar algumas informações? Oi, não, doutor Zietti. Esses editais das promoções para a entrância final e intermediária, eles sequer chegaram à corrigedoria. Muitos desses editais, muitos editais ainda estão pendentes de julgamento de recursos de colegas que tiveram as inscrições indeferidas por parte do órgão especial. Hoje mesmo, aqui no início da sessão, a presidente anunciou um recurso de um candidato ao órgão especial. Então, muito embora a gente não possa fazer previsões, mas eu acho muito pouco provável que esses editais possam ser apreciados durante o resto deste ano. Acho muito pouco provável. Por quê? Porque esses processos, depois de julgados no órgão especial, eles vão ser encaminhados à corrigedoria. A corrigedoria irá encaminhar à Secretaria de Recursos Humanos. A Secretaria de Recursos Humanos vai pedir um prazo para a realização dessas certidões. Vocês viram como foi difícil a expedição da certidão nesse certame dos procuradores. Então, eu acho que não dá para se fazer ainda um juízo de valor sobre a possibilidade disso vir a ocorrer ainda este ano ou não. Doutor José Olson, os editais 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 76, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 92, não tem recurso. E o doutor Procurador-Geral de Justiça informou aqui, e o doutor Procurador-Geral de Justiça informou aqui, inclusive, no mesmo momento, entrou em contato com o RH, por intermédio de sua diretora, e ficou de agilizar, lá dentro do RH, a instrução desses processos. Então, o que ficou transparecendo dessa discussão é que nós poderemos, pelo menos, tentar marcar uma sensação extraordinária de vários editais. Eu não estou dizendo, doutor Zete, eu não afirmei aqui, em nenhum momento, que nós não iríamos. Eu disse que achava pouco provável. Até porque é isso que eu estou explicando, a V. Exª, a doutora Sandra, a secretária, tem mais dados do que eu, para que diga onde é que são editais, onde é que estão esses processos, porque os processos ainda não passaram na corrigedoria. Esses processos estão no RH? Pois é, está indo no RH para vir para a corrigedoria. Nós teríamos que definir, no início dessa sessão, seria delimitar o prazo de suspensão da distribuição processual. Eu acho que isso é que nós devemos nos ater, em face... E a minha sugestão é que seja dia 3. Dia 3. Com relação à distribuição... E suspensão da distribuição... Mas a distribuição não foi decidida. De acordo com a doutora Sandra, já foi decidida. Eu não componho o conselho. Mas em face da colocação desses editais, a possibilidade de se analisar esses editais é que voltou à questão da suspensão, embora tenha sido decidido para o dia 6. Mas, considerando esses editais que foram enumerados... Entendi. Impossível se colocar para o dia 6 e se colocar esses editais. Isso é, obviamente, impossível. A falta do corregedor na sessão da terça-feira, foi por isso que não se decidiu... Não, ele estava presente. Não, estava presente. Na quarta da manhã. Ah, sim. Mas na hora que ele estava de férias, aqui compareceu meio de férias. Estavam discutindo isso, aí não estava. Doutora Sandra, eu também não estava, porque eu não faço parte da composição. Eu posso dar uma sugestão? Pois não. Bem-vinda. Se condicionar a isso, caso os editais cheguem à secretaria, condicionar que, se assim acontecer, fique, então, suspenso a partir do dia 3? Que a decisão da semana anterior foi que suspenderia no dia 6. A sugestão do Dr. Aziette é que suspenda no dia 3, se os editais chegarem. E se não chegarem? Poderia ser assim? Doutor Irã, é exatamente o que eu estou dizendo da V. Exª. Eu não estava na sessão, nesse momento da discussão, e, na realidade, eu não sabia que essa discussão sequer tinha sido aventada. Não tomei nenhuma providência junto ao RH, sobre o prazo que poderia ser apresentada essas certidões à corrigidoria. Certo? Então, eu, neste momento, não tenho informações sobre o tempo que o RH vai precisar para apresentar essas certidões desses editais. É isso que eu estou deixando bem claro. Eu não tenho essa informação. Houve, inclusive, ele entrou em contato com a direção do RH. Agora, se não quer deliberar, não delibera. Simples. Eu peço a retirada da matéria. Pronto, acabou. Excelência, pede a retirada. Todos concordam. Julgamentos, né? Eu acho que vai dar um pedido também que foi reiterado o pedido pela aposentadoria. É, doutora Adriana sai daqui consciente de que eu lutei com outros colegas para fazer as promoções, mas, infelizmente, não vamos conseguir. A sugestão da doutora Sandra não seria viável? Que, caso os editais cheguem... Não, doutora Sandra. É, eu concordo. Sim, eu poderia colocar para a deliberação a sugestão da doutora Sandra. A doutora Sandra, repita aqui. Não, pode deliberar por mim. A minha sugestão foi no sentido que, se os editais cheguem à secretaria a tempo do conselho julgar, ainda este ano, que a distribuição, então, seja suspensa dia 3, esquece a sugestão da doutora Sandra. O problema, doutora Sandra, é que nós sabemos que esses editais podem chegar no dia 3, que já é terça-feira que vem, podem chegar no dia 4, podem chegar no dia 5, podem chegar na outra semana, dia 9 ou dia 10. E a minha luta aqui é que a gente marque uma sessão extraordinária, nem que seja no dia 19, à tarde, para julgar os editais. Agora, se não querem, eu também não vou forçar. Não é questão de não querer, é questão de ser inviável, porque o processo não chegou nem na corrigidoria ainda. Vossa Excelência, mantém a retirada. Pronto. Pois não, Tosiete. Então, prosseguindo nos julgamentos, eu passo a palavra aos senhores conselheiros, pela ordem de antiguidade, para o julgamento dos processos sobre suas relatorias. Me parece que tem duas prioridades, não é isso? Eu pediria preferência no julgamento, senhora presidente. É disciplinado, Tosiete? Não é a matéria, não é disciplinar, mas eu explico à Vossa Excelência, aos demais pares, que o meu pedido de preferência, quebrando a ordem da antiguidade, é muito simples. Nós temos hoje uma matéria administrativa disciplinar que deverá demandar talvez uma hora, uma hora e meia, duas horas, não sei quanto tempo. E, como esse processo que eu tenho aqui é um recurso que trata da eleição, lá no Conselho Municipal de Saúde, é uma matéria simples que não diz respeito à instituição do Ministério Público, falo interna corporis, eu peço a preferência para que a gente possa até liberar a parte que aqui está presente, que é o senhor Carlos Henrique, e depois a gente pode passar a manhã toda e, inclusive, entrar pela tarde para julgar o processo administrativo disciplinar. Eu pediria essa preferência por conta dessa fundamentação. Pois não, doutor Tosiete, é razoável. Os demais concordam. Então, o relator é V. Exª? Pois não. Então, V. Exª está com a palavra para relatar e julgar o processo. Excelentíssima senhora doutora Suzane Pompeu, vice-procuradora-geral e hoje exercendo a presidência do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Excelentíssima senhora doutor José Wilson, corredor-geral do Ministério Público. Excelentíssima senhora doutora Sandra Viana Pinheiro, secretária dos órgãos colegiados. Excelentíssimo senhor doutor Aureliano, nosso muito digno presidente da Associação Cearense do Ministério Público. Meus colegas procuradores e colegas procuradoras de justiça, todos componentes desse Egrégio, Conselho Superior. Meus colegas procuradores de justiça que estão presentes e não compõem o Conselho Superior, notadamente, doutor Martiberio, que já exerceu com muito brilhantismo por quatro anos a função de corregidor-geral do Ministério Público, servidores do Ministério Público, a minha assessora aqui presente, ao meu lado, doutora Karen, demais servidores da casa e cidadãos que estão acompanhando a sessão do Conselho Superior do Ministério Público pela internet. Em mesa, senhora presidente, o processo número 01.2018, ponto, uma sequência de 6 zeros, 71, disto 5, interessada a doutora Lucia Antonelli Domingos Araújo Gabriel da Rocha. Encaminha o inquérito civil público para apreciar promoção de arquivamento. Eu vou ler o relatório e, depois do relatório, a parte vai fazer a sustentação. Não é isso, doutora Sandra? Pronto. Egrégio, Conselho. A ilustre representante do Ministério Público, respondendo pela centésima, trigésima, oitava, promotoria de justiça de Fortaleza, defesa da saúde pública, doutora Lucia Antonelli Domingos Araújo Gabriel da Rocha, vem encaminhar a este colegiado para fins de apreciação à promoção de arquivamento que se subscreveu nos autos do inquérito civil público número 01.2018, ponto, uma sequência de 6071, dígito 5, ali instaurado com o objetivo de apurar reclamação formulada pelo cidadão Carlos Henrique Mendonça de Andrade, envolvendo irregularidade na eleição de representante do Conselho da Regional 4 para integrar o Conselho Municipal de Saúde. O procedimento teve regular, prosseguimento realizando a ilustre promotora de justiça, as diligências necessárias no sentido de instruir devidamente o feito. Foram anexadas aos autos todas as medidas pertinentes à resolução da presente demanda, tendo como destaque os ofícios expedidos à Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, Folha 21, ao Conselho Regional de Saúde 4, que, em resposta, trataram de esclarecer que o processo eleitoral do Conselho de Saúde da Secretaria Regional 4 foi realizado de acordo com as normas do Regimento Interno do Conselho Regional de Saúde da S.E.R. 4, obedecendo a resolução número 009 barra 2017 do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza e, conforme aludido o regimento, a Unidade de Saúde UAPS Abel Pinto estava classificada na representação como segmento de usuário suplente. Portanto, o Sr. Carlos Henrique, conselheiro da Unidade Local UAPS Abel Pinto, unidade relativa ao segmento de usuários suplentes, não estaria apto a concorrer por não atender aos requisitos exigidos pela legislação vigente, qual seja, ser conselheiro de unidade local com segmento de usuário titular, folhas 22 a 24. Além disso, o Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza afirmou que, na ocasião, não houve nenhuma impugnação em tempo hábil pelo Sr. Carlos Henrique. Em promoção de folhas 2 barra 03, a diligente promotora de justiça determinou o arquivamento do feito, considerando que não foi visualizada, abro aspas, nenhuma irregularidade na composição e formação do Conselho, fecho aspas, objeto da reclamação, não havendo outras providências a serem adotadas no âmbito da promotoria de justiça. Cientificação do arquivamento à parte interessada. Recurso de reconsideração com as razões coligidas às folhas 7 e 8 do processo eletrônico, dirigidas à Secretaria da Promotoria de Justiça da Defesa da Saúde Pública, que, por sua titular, entendeu de manter a sua decisão às folhas 9 e 10, vindo, em seguida, os autos por distribuição para este relator. Desta forma, os autos foram remetidos a este egrégio, o Conselho Superior, para fins de homologação da promoção de arquivamento. É o relatório. Em seguida, o regimento, excelências, eu chamo o Eusquen, o senhor Carlos Henrique Mendonça de Andrade, para sustentação oral. Bom dia a todos, todos. Bom dia. Vossa Excelência, agradeço mais uma vez a oportunidade de expor a minha denúncia a esse colegial. O impacto ocorrido nesse período eleitoral interrompeu o meu direito de exercer de forma democrática a cidadania ativa de forma voluntária no exercício da função de conselheira. Os atos normativos municipais do Conselho Municipal de Saúde foram interrompidos, não foram cumpridos no que diz respeito ao vegetal eleitoral. a minha impugnação se deu de forma ilegal, contrária às normas específicas do edital eleitoral, que diz que a impugnação se deve ser através de um parecer da comissão eleitoral, daquela regional, encaminhada ao Conselho Municipal, que por sua vez delibera sobre a situação e que nenhum processo, nenhuma deliberação, nenhuma impugnação pode ser feita sem dar condição à livre defesa. O processo aconteceu no momento que eu já estava eleito, já tinha passado pelo processo de eleição, uma funcionária do Conselho Municipal, se dizia jurista, chegou no momento e impugnou, descumprindo completamente as regras do edital. Isso foi reclamado ao Conselho Municipal, foi denunciado pela promotoria de justiça, perigo. A alegação feita pelo Conselho Municipal de Saúde em resposta à promotoria foi que eu era suplente e, como suplente, não poderia participar do processo eleitoral como particular. Isso é uma informação falsa, porque foi cumprido todas as determinações do Decreto 12.104 de 2016, que regulamenta a Lei 8066 e alterada pela 8092 de 1990. Eu estava ali como titular. Aquilo que ele se refere como a unidade suplente, aquilo ali foi em uma norma de 2012 publicada no Diário Oficial na época quando houve o processo de eleição e corretamente foi publicado o nome daqueles que foram eleitos naquele período. Isso não faz parte do Regimento Interno do Conselho. Isso é o anótono de Arópolis que saiu usado como a unidade sendo a titular. De maneira de alguma humanidade é titular ou suplente, mas sim quem as representa e quem passa pelo processo de seleção do segmento usuário, que é o segmento que eu represento. Então, eu recorro mais uma vez a essa escorregiada para que se faça a devida justiça do fato ocorrido e que a condição de cidadão ativo seja irrespeitada e não selecionada de forma que a gestão deseja. A capacitação dos conselheiros e a capacidade de disserir sobre as questões políticas de saúde no município tem causado uma antipatia, uma reclusão por parte da atual gestão. E eu gostaria que os fatos fossem analisados porque realmente estão dentro daquilo que se diz a lei. e que essa lei deve ser cumprida. E eu vou continuar insistindo em que se faça cumprir tudo o que é determinado pela nossa Constituição e pelas nossas leis orgânicas em defesa do SUS local. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez agradeço. Pois não, senhorão. Pelo mesmo tempo, eu passo a palavra à doutora Joana Débora Teixeira da Rocha, secretária de Saúde do município de Fortaleza. Não, assessora jurídica da secretaria do Conselho Municipal. Bom dia a todos. que é compreendendo que estou aqui mais uma vez representando o Conselho do Conselho de Fortaleza, assessora jurídica do Conselho Especial da Regional 4, a audiocorrente aí, intentou com o recurso fundadoria de Segredo Tribunal do Conselho. O questionamento apontado pelo senhor Carlos de Vídeo participou do processo democrático de eleição para integrar os assentos do Conselho Regional de Saúde. Na Regional 1 a 1, ele estava no imperdício, que é um período de dois anos que se cumpre após ser cumprido por quatro anos, dois anos, após dois anos de interrupção. E foi comprovado devidamente, inclusive, uma carta de renúncia dele, dizendo que estava no Conselho titular, representando titular daquela unidade eleito em 2013, não foi em 2014, sabe, então. Ele foi eleito, escolhido, passou quatro anos e estava cumprindo o interdício, então ele não estava habilitado, não preenchia os requisitos legais para concorrer ao projeto. E isso foi apontado no momento da eleição. Ele se habilitou, só que ele não preenchia os requisitos segundo a edital da resolução de educação do Conselho do Conselho do Contamento. Então, o que nós pedimos é que seja feito o arquivamento do recorrente por não proceder à legalidade da reclamação apontada. Ele estava cumprindo o interdício e em nenhum momento estava habilitado, não preenchia os requisitos dirigidos para concorrer ao cargo de Conselheiro de Saúde. Então, por isso, foi questionado no momento. Ele se habilitou, mesmo o sabedor que estava no interdício, porque quando ele fez a carta de renúncia, ele disse, comprovou que estava no interdício se ele estava dentro de 2013 como Conselheiro, poderia ser habilitado. Ele queria ter cumprido o prazo do interdício. Ele mesmo o sabedor tentou até de marcar concorrer o cargo, não sei com que intenção. Então, é isso que o Conselho vem apresentar e não houve nenhuma ilegalidade no pleito ocorrido para a representação do Conselho Interregional. do Conselho. Oi, não, doutor. Bom dia. A matéria de... Senhora Presidente, pela ordem, com a sustentação oral agora feita pela assessora jurídica da Secretaria do Conselho e por ter sua excelência aqui informado que havia uma carta de renúncia e por não ter conhecimento deste documento nos autos, a matéria para mim é nova e eu vou retirar de mesa o julgamento do processo e vou baixar a inteligência para que seja juntada aos autos a carta de renúncia. Eu não posso, diante de uma informação prestada neste momento, continuar com o julgamento. Eu me sinto inabilitado nesta ocasião para proferir meu veredicto. Então, retiro de mesa a matéria. Foi na excelência. A matéria foi retirada de mesa em razão de fato apresentado pela assessora jurídica do Conselho Regional, doutora Joana Débora Teixeira, ficando o julgamento suspenso. Pois não, excelência. As partes ficam cientes da retirada de mesa do processo. serão posteriormente intimadas para a data do novo julgamento. Estão dispensados. tem mais um processo com prioridade, não é isso? A doutora Vera, a relatora. Disciplinar, doutora Vera. não é isso? É isso? É isso? Serra. Não, é melhor depois de ver uma coisa. Porque eu levei a patente. O senhor Carlos Henrique também está dispensado. Será posteriormente intimado para um novo julgamento. Eu gostaria de me julgar logo em pedida, porque eu faço parte da comissão permanente de inquérito. E todo mundo sabe que eu estou aqui provisoriamente no Conselho Superior. Então, eu não só me declaro em pedida, como peço licença, a vossa excelência, para me retirar até o julgamento desse processo. E, quando terminar, eu peço também licença à senhora, para a doutora Sandra me ligar para o meu celular, que eu suba de novo. Pois não, também. Com licença. Pois não. Tem que pedir para acessar... Deixar a Vera não se abre nenhum. Pois não, doutora Vera. A excelência está com a palavra. Excelentíssima senhora doutora Suzane Pompeu, vice-procuradora-geral de Justiça, na ocasião substituindo o doutor Plaço Barroso Rios. Excelentíssimo senhor corregidor-geral do Ministério Público, doutor José Wilson Salles Júnior. Excelentíssima senhora doutora Sandra Pinheiro, secretária dos órgãos colegiados, nobre representante da Associação Cearense do Ministério Público, doutor Aureliano Rebouças, Sildene, nobres conselheiros, conselheiras e conselheiros, doutor Tiberio Castelo Aires, procurador de justiça, advogados, doutor Francisco Érico Carvalho Silveira e doutor Matheus Andrade Braga, que ora representam o promotor de justiça, doutor Davi Carlos Facundes Filho, serventuários da justiça e todos que aqui se encontram presentes. Doutora Suzane, é só, eu acredito, pela movimentação, é só para poder ficar registrado para a transmissão, porque a V. Exª determina a suspensão da transmissão. Assim que a doutora Vera anunciar, e aproveito para registrar a presença do doutor Marcos Tibério, presente aqui na sessão. É só para lembrar. Pois não. Pode continuar, doutora Vera. Processo número 10.2019. Uma sequência de sete zeros, sete dígito três. Interessado, Corregedoria Geral do Ministério Público. o relatório. Só um instante, doutora Vera. Por se tratar de matéria disciplinar, eu determino que seja suspensa a gravação e a transmissão do julgamento. Certo. Boa tarde a todos. Dando prosseguimento à sessão, eu passo a palavra à doutora Vera para relatar e julgar os processos que estão sob a sua relatoria. Só um minutinho, doutora? Foi, não, doutora. São os documentos aqui para devolver, doutor Davi. Eu queria que você ligasse lá para o Wagner para pedir para o senhor amanhã. para o senhor amanhã. Dá sustenção ao processo. A doutora chega para o ministro. Baixou, mas já terminou o prazo. Posso iniciar, doutora? Terminou o prazo de 18. Está no primeiro. Vai se afastar, porque hoje ela foi do meu lugar para o tribunal. Doutora Suzane, posso iniciar? Pode sim, doutora Vera. Tá bom. Obrigada. Processo SAG-MP, número 06.2016, uma sequência de 4 zeros, 2653, dígito zero. Interessado, doutor Daniel Ferreira de Lima. Emenda remessa de enquete civil ao Conselho Superior do MP para fins de homologação de arquivamento. Representação encaminhada ao PROCAP pelos vereadores do município de Altaneira. No caso, Francisco Corrêa de Araújo e Genival Ponciano da Silva. Relatando suportes irregularidades no trâmite do pregão presencial número 2013.08.2801, referente à realização da festa de Santa Tereza d'Ávila do município de Altaneira, que configuraria ato de improbidade administrativa. Após procedidas as diversas diligências que entendeu necessárias, PROCAP, através de seu representante máximo, remeteu os autos à promotoria de justiça de Altaneira, aso em que, após realização de novas diligências, o órgão do parquê concluiu pela prescrição do direito de promoção de ação de improbidade, haja visto o lápis temporal superior a cinco anos, desde o término do mandato do ex-gestor municipal responsável pelo ato. No caso, o senhor Joaquim Soares Neto, ex-secretário de Cultura, que foi exonerado em data de 5 de maio de 2014. Ultimadas as providências cabíveis, o ilustre promotor de justiça atuante determinou o arquivamento do feito, exaurimento de atuação ministerial, homologação do arquivamento. Foi, não. Todos concordam? Alguma objeção? Conselho Superior, a unanimidade. Acompanho o voto da relatora pela homologação da promoção de arquivamento. Doutora Suzane, eu gostaria de fazer uma indagação à doutora Sandra. Doutor Daniel Ferreira, de Lima ou de Lira? É de Lira. É de Lira, não é? É. Ah, então tem que consertar isso aqui. Já é a segunda vez que acontece isso. Vou separar aqui. Processo Sagem MP, número 06.2017, ponto. Uma sequência de quatro zeros, 22, 38, dígito 2. Interessado, doutor Rangel Bento Araruna. Emenda, remessa de áudio ao Conselho Superior do MP para fins de homologação de arquivamento. Inquete civil instaurado em virtude de representação ofertada pelo senhor Claudiano Alves da Silva, informando que o senhor Antônio Agnaldo Cândido da Silva, nomeado diretor da Escola Municipal de Açaré, está sendo acusado por tráfico de drogas e porte legal de armas, sem que tenha sido instaurado qualquer procedimento administrativo para apurar os fatos. Em resposta às diligências requeridas, o município de Açaré informa que foram instaurados o procedimento administrativo disciplinar contra o servidor nomeado. Entretanto, o mesmo foi absolvido, por se tratar de fato ocorrido fora do exercício funcional. Verificado que o servidor representado sofreu condenação em processo judicial em sede de primeiro grau. Processo número 3961-30.201-38.060040, que se encontra em grau de recurso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Finalidade do inquérito civil alcançada. Ultimadas as providências cabíveis, a ilustre promotora atuante, o ilustre promotor atuante, determinou o arquivamento do feito, exaurimento da atuação ministerial, homologação do arquivamento. Todos concordam? Alguma objeção? Conselho, a unanimidade dos presentes, acompanha o voto da relatora pela homologação do arquivamento, expedientes à carta da secretaria. Pode continuar, Treveira. Processo número 02.2019, uma sequência de três zeros, 16602, dígito zero. Interessado, doutor Vitor Soares de Oliveira Fraga. Emenda, remessa de autos ao Conselho Superior do MP para fins de homologação do arquivamento. Inquete civil instaurado em virtude de notícias oriundas da Promotoria de Saúde Pública de Fortaleza, Ainda no ano de 2012, há cerca de possíveis irregularidades no Hospital Geral do município de Jati, configuradas na ausência de enfermeiros, bem como as péssimas condições de funcionamento do nosocômio. Emitidos diversos relatórios técnicos no transcorrer dos anos, verificando-se que o problema inicialmente relatado já fora solucionado, tendo em vista a reestruturação do hospital, bem como a regularização do quadro de enfermeiros. Entretanto, verificam-se outras irregularidades no funcionamento do hospital municipal. Abertura de novo procedimento extrajudicial. Ultimadas as providências cabíveis, o ilustre promotor de justiça determinou o arquivamento do feito. Exaurimento da atuação ministerial, homologação do arquivamento. Pois não. Alguma objeção? O Conselho, a unanimidade dos presentes, acompanha o voto da relatora pela homologação do arquivamento. Expediente à carga da secretaria. Doutora Suzane, agora eu tenho aqui os processos. Um, dois, três, quatro processos que são extra-pauta. Eu indago a V. Exª, os senhores conselheiros, se eu posso relatá-los. Foi não, doutora Valente. Processo Sagem MP nº 06.2018, uma sequência de 5 zeros, 887, dígito 3. Interessado, doutor Raimundo Batista de Oliveira. Emenda, remessa de alça ao Conselho Superior do MP para fins de homologação de arquivamento. Enquete civil instaurada em virtude de fiscalização procedida pela AGFIS, em que foi verificado o funcionamento de padaria no bairro Vila União, sem possuir alvará de funcionamento. Licença ambiental e licença sanitária. Atividades econômicas encerradas pela empresa. Perda do objeto do feito. Tomadas as providências cabíveis, o ilustre promotor de justiça atuante determina o arquivamento do feito. Ao exaurimento da atuação ministerial, homologação do arquivamento. Alguma objeção? Conselho à unanimidade. Acompanho o voto da relatora pela homologação do arquivamento. Expedientes à cara da secretaria. Pode prosseguir, outra vez. Processo SAG-MP nº 06-2018, uma sequência de quatro zeros, 29 e 49, dígito zero. Interessado, doutor Pablo de Oliveira Alves. Emenda remessa de autos ao Conselho Superior do MP para fins de homologação de arquivamento. Inquérito civil instaurado em virtude de ofício remetido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, informando a rejeição das contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde do município de Paporanga, referente ao exercício financeiro de 2009, através do Acordo nº 578-2014, com imputação de multa no valor de R$ 5.140,89. Procedidas as diligências que entendeu necessárias, foram verificadas pela agente ministerial a inscrição da dívida ativa do município da multa aplicada. Ausência de dano ao erário. Ultimadas as providências devidas, o ilustre promotor de justiça atuante determinou o arquivamento do feito, exaurimento da atuação ministerial, homologação do arquivamento. Os demais estão de acordo. Conselho à unanimidade, se presente, acompanhou o voto da relatora pela homologação do arquivamento. Pode prosseguir, doutora Zé. Processo SAG-MP, nº 10.2019, ponto, uma sequência de 5 zeros, 206, disto zero. Interessada, doutora Maria José Marinho da Fonseca, emenda. Encaminhamento do relatório de correção realizada na Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça sobre crime de drogas de Fortaleza, desde necessidade de expedição de recomendação. Secretaria absolutamente saneada. Organização administrativa e zelo profissional do membro digno de elogio. Homologação do relatório de correção. O promotor é o doutor Wander Magalhães Lima. Os demais concordam. Conselho superior, a unanimidade, os presentes, acompanham o voto da relatora pela homologação da presente correção. Expedientes à carga da Secretaria. Processo SAG-MP... Só um instante, Traveira, com o impedimento do doutor José Wilson. Desculpe, pode prosseguir. Processo SAG-MP, nº 10.2019, ponto, uma sequência de 5 zeros, 174, disto zero. Interessada, doutora Maria José Marinho da Fonseca. Emenda. Encaminhamento do relatório de correção realizada na sexta Promotoria de Justiça da Comarca de Maracanau. Expedição de recomendação, a qual foi devidamente observada e cumprida. Promotoria de Justiça absolutamente saneada. Organização administrativa e zelo profissional do membro verificado. Homologação do relatório de correção. A titular, doutora Maria Alice Diógenes Piero. Pois não, os demais concordam. Conselho a unanimidade, os presentes, acompanham o voto da relatora pela homologação da correção, com o impedimento do doutor José Wilson. Por hoje, só, doutora. Só, doutora. Doutora Vera, então, eu passo a palavra à doutora Magnolia, na sequência, para relatar e julgar os seus processos. Obrigada, doutora Suzane. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Tendo em vista, eu já tenho agendado, e por questão de necessidade, um médico, agora, uma hora da tarde, eu vou fazer retirada de toda a minha pauta e deixar para a próxima reunião, porque o médico está agendado para uma hora da tarde aqui perto. Entende? Então, eu faço retirada de pauta. E também já vou reincluir nas próximas pautas. Peço também à licença doutora Suzane para me retirar. Pois não, doutora Magnolia, licença concedida. Então, eu passo a palavra ao doutor José Wilson para que relate e julgue os processos da sua relatoria. 06-2017-32-31-4. Procedimento instaurado a partir de reclamação, dando conta de negligência no atendimento de saúde do Hospital de Pacatuba. Requisitada a realização de inspeções pelo Cremec e pelo Corpo de Bombeiro, anos de 2006 e 2018. Apontadas em regularidade no Hospital Municipal e postos de saúde, como falha estrutural, ausência de alguns itens de segurança, ausência de equipamento e de alguns serviços especializados. Notificada a Secretaria de Saúde acerca dos relatórios encaminhados. Esta informou que adotou todas as medidas necessárias para sanar as irregularidades, as quais foram consideradas satisfatórias. Dessa forma, foi determinado o arquivamento do procedimento. Eu voto pela sua homologação. Os demais estão de acordo? Nesse caso, pela homologação, o Conselho é a unanimidade, acompanha o voto do relator, pela homologação do arquivamento na forma pretendida. Expedientes à carga da Secretaria. 06-2014-11-630, Lei do Manunes Pereira. Procedimento instaurado a partir de denúncia formulada por meio do Disque Direitos Humanos, dando conta de que a idosa Antônia Altamira Alves estaria sendo vítima de agressões físicas e psicológicas por parte de pessoas de sua comunidade e estaria sendo explorada financeiramente pelo ex-marido. Verificada que a idosa mantinha uma relação conflituosa com os vizinhos e que os supostos abusos praticados por seu ex-marido haviam cessado. Denotando que a idosa apresenta indícios de transtorno mental, necessitando de tratamento especializado pelo CAPS e da interferência do CREAS, que poderá levar ao fortalecimento dos vínculos com a comunidade. demanda que não exceja a propositura de ação civil pública. Instaurada a notícia de fato para acompanhamento do caso. Homologado o arquivamento na forma pretendida. Os demais conselheiros concordam? Nesse caso, o Conselho, a unanimidade acompanhou o voto do relator pela homologação do arquivamento na forma pretendida, expedientes à cargo da Secretaria. 06-2019-24-944, Marília, Esmar, Faria, Santiago. Procedimento instaurado a partir de representação, dando conta de supostos atos de improbidade administrativa no âmbito do SEBRAE, substanciado em um esquema nas eleições para escolha dos gestores do órgão, além de outras supostas práticas de desvio de recursos, realizadas diligências. e da análise dos autos, o membro do parquê concluiu pela inexistência de elementos probatórios hábitos a configurar a prática de improbidade administrativa ou ocorrência de ilícito penal, insubsistente os fatos articulados na representação. Determinado o arquivamento, eu voto pela sua homologação. Todos concordam? Conselho à unanimidade, acompanho o voto do relator pela homologação do arquivamento. Pode prosseguir. Processo número 06-2016-30-18-9. Mário Augusto Soeiro Machado, filho. Procedimento instaurado a partir de reclamação encaminhada à ouvidoria, dando conta de possíveis ocorrências de irregularidade no processo citatório realizado no município de Beapina, destinado à aquisição de lanches e refeições para servidores da Secretaria de Saúde, de modo a favorecer parentes de vereador, bem como a construção de uma praça pública para beneficiar o seu restaurante, realizadas diligências. Verificou que a denúncia não procede, tendo em vista que o certame licitatório transcorreu de forma regular, resultando no vencimento da empresa que propôs o menor preço. A participação de parentes de vereador em processo licitatório não configura, por si só, nenhuma espécie de irregularidade, por não haver impedimento legal. Não é evidenciado que a gestão municipal construiria uma praça para beneficiar o restaurante indicado. Determinado o arquivamento dos autos, voto pela sua homologação. Todos concordam? Conselho da Unidade acompanha o voto relator pela homologação do arquivamento. Senhora Presidente, esse processo número 02-2019-372-060, ele é extra pauta, mas é só um despacho monocrático. Pois não. O Conselho toma conhecimento do despacho monocrático, V. Exª. O processo... Agora, Sandra, eu não sei se é esse ou se é o outro. Um, dois, dois... 3, dois... 3, sete, 216. É esse que é o estatal? É? 06-2014-10-03-0. O Conselho, SAGE, mais físico, também o despacho monocrático de diligência. Pois não. O Conselho toma conhecimento do despacho monocrático, Sérgio. Processo número 06-2019, sequência de 4, 0, 23, 15, 6. Nara, Rúbia, Silva, Vasconcelos, Guerra. Querto civil instaurado para apurar possíveis irregularidades e fraudes em licitação após constatação de elementos informativos durante a fiscalização contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial realizado pelo TCM, na administração municipal, referente ao exercício financeiro de 2010, prestação de contas da gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente, em face de João Eudes Bandeira Cavalcante, aplicada contra o demandado, multa no valor de R$ 13,833,30 e, contra os membros da comissão de licitação, à época, R$ 5,320,50. Restou ainda reconhecido nota de improbidade contra João Eudes Bandeira Cavalcante. O parque adotou as providências. Analisados os autos, o agente ministerial constatou a exoneração dos registros que deu em 31 de agosto de 2010, último dia de exercício do cargo de secretário. Logo, os autos em probabilidade administrativa, apesar de evidentes, não poderão ser combatidos, considerando o prazo prescricional previsto no artigo 23.1 da lei. Quanto às multas aplicadas em face de João Eudes e dos demais servidores públicos, eram, foram devidamente inscritas na dívida ativa estadual. Por fim, no âmbito criminal, a representante do parque entendeu, pela ausência de elementos suficientes a deflagrar qualquer tipo de ação penal, considerando que não restaram configuradas a materidade e indícios de autoria do delito previsto no artigo 89 da lei de licitações em face do demandado João Eudes Bandeira Cavalcante, na condição de ordenador de despesa, contratante e gestor da respectiva pasta. Exaurida a atuação ministerial, arquivado o procedimento. Voto pela sua homologação. Todos concordam. Conselhando a unidade, acompanho o voto do relator pela homologação do arquivamento. Na sequência, excelência 06-2018, sequência de 4-0-22-19-7, Lázaro Trindade de Santana. E ser instaurado com o objetivo de apurar denúncias sobre possível prática de dano ambiental na bacia hidrográfica de Crateus, composta pelos açudes, Barra Velha, Flor do Campo e Carnaubal. Oficios encaminhados à Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, COGÉ e à Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMAS, Delegado de Polícia de Independência, Novo Oriente e Crateus. Comunicada a instauração de inquérito policial para apuração das infrações ambientais ocasionadas nos referidos açudes, que compõem a bacia hidrográfica. Assim, considerando a instauração dos inquéritos policiais para apuração das possíveis infrações ambientais nos açudes, composta da bacia hidrográfica de Crateus, e não havendo nenhum outro ilícito civil ou administrativo a ser apurado, determinou o agente ministerial o arquivamento dos presentes autos. Voto pela sua homologação. Os demais concordam? Conselho à unanimidade, acompanho o voto do relator pela homologação do arquivamento, na forma pretendida. Senhora Presidente, não tenho mais processos para minha relatoria. Pois não, doutor Zé Luiz, eu passo então a palavra à doutora Luzani Nira para relatar e julgar os seus. Muito obrigada, excelência. Só a título de lembrança, foi determinado que começasse o áudio a ser gravado. Já está gravado. Voltou, não é? Sim. Só para lembrar, porque eu podia ter se esquecido. Então, muito obrigada. O meu primeiro processo, excelência, é o SAG-MP 06.2018, 1836, disto zero. É um despacho monocrático de diligência, cujo interessado, sua excelência, doutor Lucas Rodrigues Almeida. Pois não, o conselho toma conhecimento do despacho monocrático de vossa excelência. O seguinte é o SAG-MP 06.2014, 1605, disto 7, o interessado é o doutor Alexandre Pontes Aragão. É um despacho monocrático com aplicação de súmula para conhecimento. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da segunda promotoria de justiça da comarca de Itaitinga. Julgamento em definitivo pelo Tribunal de Contas dos Municípios de relatório de prestação de contas referente à gestão da Secretaria de Infraestrutura de Itaitinga, no exercício financeiro de 2008, sob responsabilidade do senhor Marcelo de Andrade Ribeiro, Acórdão 31.11 de 2014, aplicação de pena pecuniária no valor de R$ 6.805,85. O procedimento administrativo teve regular prosseguimento, realizando-se todas as diligências necessárias no sentido de instruir devidamente o feito, com relação à denúncia inicial. Constatou-se que não houve indícios de ato de improbidade administrativa, por inexistir elementos necessários à respectiva propositura de ação de improbidade. Além disso, observou-se a incidência da prescrição dos possíveis atos improbos que possam ter sido cometidos, considerando o prazo de mais de cinco anos do fim do mandato do ex-gestor, ocorrido em 2008. Sobre a multa imposta pelo TCM, foi expedido ofício ao município, à época, para inscrição em dívida ativa, tendo promovido, quitado, débito fiscal, conforme folhas 125 e 126 dos autos. Aspecto criminal, ausência de elementos mínimos para embasar a propositura de ação penal e ou requisição de inquérito policial. Aspecto civil, administrativo e criminal devidamente analisados. Inteligência da súmula 21 deste Egrégio Conselho. Exaurimento da atuação ministerial, decidido, portanto, pela homologação do arquivamento com aplicação da súmula 21. É a minha manifestação. O Conselho toma conhecimento de espaço monocrático de boa excelência com aplicação da súmula 21 do Conselho Superior do Ministério Público. Muito bem. O seguinte é o Sagem MP 06.2017.684, dígito 9. O interessado é o doutor Germano Guimarães Rodrigues, também com aplicação de súmula. Desta feita, a de número 11. O despacho monocrático. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo, oriundo da vigésima promotoria de justiça de Fortaleza. Instaurado a partir de relatório enviado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A Secretaria Executiva das Promotorias de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência, distribuída à vigésima promotoria de justiça de Fortaleza. De acordo com o conteúdo relatório, que consta as folhas 4 a 6 dos autos, a idosa senhora Antônia Pereira Queiroz, à época com 78 anos, era vítima de agressão física, psicológica e patrimonial por parte de seus netos, o senhor Alisson e a senhora Érica. No relatório, consta ainda que os reclamados negaram as acusações. Além disso, o filho da idosa, de nome Francisco Clóvis, afirmou que não acredita que seus sobrinhos tenham maltratado a idosa. E demonstrou-se solícito em levá-la para Salvador, para lhe dar a maior assistência. Neste sentido, foi solicitado o envio de relatório de visita social ao NUPID. Consta as folhas 125 dos autos. Na ocasião da visita, a senhora Érica comunicou que sua avó foi morar com seu filho, Francisco Clóvis Pereira, em Salvador, Bahia. Por determinação do Ministério Público, do referido Estado, inteligência da súmula 11, deste Egrésio Conselho, cessa ação de atividade nociva, exaurimento da atuação ministerial, foi determinado o arquivamento deste procedimento pela perda do objeto, exaurimento da atuação ministerial e promoção de arquivamento, e decido, portanto, com a aplicação da súmula, pelo deferimento do arquivamento solicitado pelo doutor Germano. É a minha manifestação, excelência. Pois não, excelência. O conselho toma conhecimento do despacho monocrático de vossa excelência com a aplicação da súmula 11 deste conselho. O seguinte é o de número 06.2019-301, dígito 4, SAG-MP. O interessado é o nosso colega doutor Luiz Dionísio de Melo Júnior. Também o despacho monocrático desta feita com a aplicação da súmula 21 deste Egrésio Conselho. Arquivamento de inquérito civil no âmbito da promotoria de justiça da comarca de Pereiro, instaurado com o objetivo de verificar possíveis irregularidades na gestão da Prefeitura Municipal de Pereiro, no exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do Sr. José Gomes Martins, a partir de prestação de contas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, acórdão 2.484 de 2015. O procedimento administrativo teve regular prosseguimento, realizando todas as diligências necessárias no sentido de ser devidamente feito com relação à denúncia inicial. Constatou-se que, no âmbito administrativo, o ex-gestor teve em seu desfavor a imposição de multa no valor de R$ 2.128,20, o qual foi encaminhada para a Procuradoria Geral do Estado para inscrição na dívida ativa estadual. O que ocorreu por meio da informação de número, aliás, de folha 75. Âmbito criminal, ausência de indícios de crime previsto na legislação penal. Possível ato de improbidade administrativa para inscrição. Mais de cinco anos do fim do mandato do ex-gestor, ocorrido em 2012. Aspecto civil, administrativo e criminal devidamente analisados. Inteligência da súmula 21, desde a igreja e o conselho. Exaurimento da atuação ministerial, decido, portanto, pela homologação do arquivamento pretendido. Pois não, o conselho toma conhecimento dos partos monocráticos de vossa excelência com a aplicação da súmula 21, desde o conselho. Outra também da súmula 21 é o processo 06-2014-1462, dígito 6, SAG-MP. E nesta feita, a interessada é a doutora Larissa Teixeira Salgado. É um arquivamento de inquérito civil público no âmbito da primeira promotoria de justiça da comarca de Canindé, instaurado com o objetivo de apurar irregularidades na prestação de contas da Câmara Municipal de Canindé, no exercício financeiro de 2008, de responsabilidade do senhor Jesus Romeiro da Silva, prestação de contas pelo Tribunal de Contas do Município, TCM, a acórdão 4.952, 2013, aplicação de multa no valor de R$ 2.128,20. O procedimento administrativo teve regular para o segmento, realizando todas as diligências necessárias no sentido de destruir devidamente o feito, com relação à denúncia inicial. Constatou-se que não houve indícios de improbidade administrativa, por inexistir elementos necessários à respectiva propositura de ação de improbidade. Sobre a multa imposta pelo TCM, foi expedido ofício à Procuradoria-Geral do Estado para inscrição em dívida ativa do Estado, tendo sido, inclusive, proposta a respectiva ação de execução fiscal. Aspecto criminal, ausência de elementos mínimos para embasar a propositura de ação penal e o encaminhamento à delegacia de polícia. Aspectos civil, administrativo e criminal devidamente analisados. Inteligência da Súmula 21 deste Egrégio Conselho, decido, portanto, pela homologação do arquivamento pretendido pela doutora Larissa. É a manifestação. Foi na Excelência do Conselho tomar conhecimento do espaço monocrático. De V. Exª, com a aplicação da Súmula 21 deste Conselho. O seguinte, Excelência, é o de número 31, 890, 2019, disto 5, protocolo web. A interessada é a doutora Giovanna de Melo Araújo. A doutora Giovanna havia solicitado e foi definida por este Egrégio Conselho uma autorização deste Egrégio Conselho para que a mesa se ausentasse de suas funções para participar no 4º Congresso Estadual do Ministério Público, que se realizou na cidade do Crato, nos períodos de 6 a 8 de novembro. Só que nossa colega adoeceu. E ela vem aqui justificando que não pôde participar, porque adoeceu. Então, eu estou aqui. Ela encaminhou esse conselho, e justificando porque não foi. E, no fim, eu digo, desta forma, considerando que a Excelentíssima Senhora, promotora de justiça, a doutora Giovanna de Melo Araújo, não pôde comparecer ao evento por motivo de saúde e, por outro lado, não houve nenhum prejuízo lá na comarca dela, que, inclusive, ela, mesmo sendo adoentada, compareceu aos procedimentos da promotoria, somos pela revogação da autorização concedida, com o consequente arquivamento do feito após as devidas alterações funcionais. Quer dizer, do mesmo modo que nós determinamos que ficasse nos assentamentos funcionais dela este Congresso, para que agora, se é que se tem um feito, que se retire. É como o voto, Excelência. Pois não, Excelência. Tem que votar. Os demais concordam? Pois não. Aconselho à unanimidade dos presentes acompanhou o voto da relatora pelo deferimento do pedido, na forma pretendida. Muito bem. O seguinte é o SAG-MP 06.2019-1939-6. A interessada é a doutora Maria Carolina de Paula Santos Estandorfer. É uma comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público oriundo da 4ª Promotoria de Justiça de Itapipoca, instaurada a fim de apurar notícia apontada naquela Promotoria de Justiça acerca da existência de alguns esgotos abertos em uma rua no centro do município de Itapipoca. Notificações aos seguintes órgãos. Cagesse, o seguinte órgão, desculpe, expedientes cumpridos, considerando as informações apresentadas pela Cagesse e o contato telefônico com a reclamante, onde a mesma informou que o problema dos esgotos abertos perto de seu estabelecimento já foi resolvido, não tendo mais interesse no prosseguimento deste inquérito civil público. Foi determinado o arquivamento do procedimento, pela perda do objeto, exaurimento da atuação ministerial, voto, portanto, pela homologação do arquivamento pretendido pela doutora Maria Carolina. É como voto, Sainz. Todos concordam. Conselho à unanimidade, acompanho o voto da relatora pela homologação do pedido de arquivamento. O seguinte é o Sagem MP 06.2017, 1077, dígito 5. É a interessada, sua excelência, doutora Ana Tchelle Sampaio Cavalcante. Uma comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público oriundo da 135ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, Mil Ambientes e Planejamento Urbano de Fortaleza, instaurada em 10 de outubro de 2014. Através da portaria 382, barra 2014, conforme se vê, as folhas 2 e 3 dos autos, que trata de denúncia de edificação irregular, levada a efeito na rua Padre Guerra, 687, no bairro da Parque Elândia, nesta urbe. Notificações aos seguintes órgãos, AGFIS, SEUMA e Secretaria Executiva Regional, 6. Expedientes cumpridos. Considerando o manejo de ação civil pública, foi determinado o arquivamento deste procedimento, pela perda do objeto, judicialização da causa, exaurimento da atuação ministerial, promoção de arquivamento. Volto, portanto, pela homologação do arquivamento pretendido pela nossa colega doutora Ana Tcheli. Tomei conhecimento extra oficialmente de que a nossa colega parece que está com pretensões de seguir os passos do marido, impedir a aposentadoria. Deus queira que ela volte atrás, a não ser que seja realmente para seguir o marido, nas suas belas viagens, mas para a gente não perder uma colega tão diligente, porque faz gosto examinar os processos da doutora Ana Tcheli. Então, voto pela homologação do arquivamento pretendido por ela. É como voto. Os demais concordam? Conselho à unanimidade, acompanho o voto da relatora pela homologação pretendida. Com certeza. Só o Ministério Público vai ter a perder. Mas, se for para acompanhar o marido, é o jeito aí mesmo. Senão, termina perdendo o marido. Posso seguir? Pois não, doutora Zanir, pode prosseguir. Desculpe a brincadeira, só para descontrair um pouco. É porque uma vez eu fui uma posse de uma desembargadora, não vou aqui citar o nome, mas a desembargadora que foi saudá-la, ela foi tão competente que conseguiu até segurar o marido. porque parece que era muito bonito. Na hora do discurso, todo mundo riu. Na posse dela lá, no tribunal, ela foi competente em tudo, até segurar o marido. Porque parece que elas eram muito próximas, era muito bonito e muito combiçado, e ela fez essa observação. Então, dando um prosseguimento. Esse processo, excelência, ele é híbrido. Tanto ele veio do SAGMP como físico. Ele é de número 06.2017.1033.1. Interessado é a doutora Maria do Socorro Costa Brilhante. É uma comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público, oriundo da 136ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, instaurada em 14 de 12 de 2017, para apuração de denúncia de invasão de área institucional na Rua 6, do loteamento 8 de setembro, bairro Dias Macedo, nesta urbe. Conforme notícia o denunciante anônimo, referida a área foi aterrada, caso em que os invasores não identificados promoveram o corte de árvores, bem como a realização de ligações clandestinas de água e luz, tendo se tornado ponto frequente de drogas. Notificações aos seguintes órgãos. PGM, Procuradoria Geral do Município, AGEFIS, SEUMA e Secretaria Executiva Regional 6. Expedientes devidamente cumpridos, considerando o manejo de ação de reintegração de posse pela Procuradoria Geral do Município de Fortaleza, o processo é de número 01-20-760-69.2019.8.06.000, ao contrário, foi determinado o arquivamento deste procedimento, pela perda do objeto, judicialização da causa, exaurimento da atuação ministerial. Voto, portanto, pela homologação do arquivamento pretendido pela doutora Maria do Socorro Costa Brilhante. É como voto. Estão todos de acordo. Conselho à unanimidade acompanhou o voto da relatora pela homologação do arquivamento. Se pedi a ser a cargo da secretaria. Sra. Presidente, eu tenho três processos extra-pauta que gostaria de pedir autorização de V. Exª e dos demais pares para julgá-los. Pois não, Sra. Presidente. Então, é o SAG-MP 06.2016-1942-9. O interessado é o Dr. Germano Guimarães Rodrigues. É um despacho monocrático, a aplicação de súmula. A súmula 12, comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público, oriundo da 20ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, tutela individual do idoso e da pessoa com deficiência, antiga 22ª Promotoria de Justiça Cível, instaurado com o objetivo de instruir relatório situacional encaminhado pela UPA de Messejana, visando resguardar a integridade física e psicológica do idoso, Sra. Raimundo Cláudio de Souza, em devista a eventual situação de negligência e abandono familiar. Expedientes aos seguintes órgãos, NATEC, INSS e Delegacia da Receita Federal do Ceará, considerando a constatação do óbito do idoso, através de sua certidão de óbito, apresentada pelo INSS. Exaurimento da atuação ministerial, promoção de arquivamento. Então, através de despacho monocrático, aplicação da súmula 12, decidido pela homologação do arquivamento pretendido pelo doutor Germano. Pois não, o conselho toma conhecimento do despacho monocrático, de vossa excelência. Obrigada, excelência. O seguinte, é um processo híbrido, SAG-MP, 06.2016, 1921, dígito 8, interessado, doutora Ana Gesteira, Valsani, B.L. Valsani, Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil, oriundo da promotoria de justiça de Paracuru, instaurado visando apurar problemas causados pela criação de porcos, realizada pelo senhor Pedro Rodrigues Magalhães, em zona urbana do município de Paracuru. Notificações dos seguintes órgãos, secretário de meio ambiente e prefeitura municipal. Expedientes cumpridos, considerando informação da prefeitura de Paracuru, confirmando a demolição do abatedouro irregular, foi determinado o arquivamento deste procedimento, pela perda do objeto, exaurimento da atuação ministerial, voto, portanto, pela homologação do arquivamento pretendido pela doutora Ana Gesteira. É como o voto, excelência. Pois não, excelência, todos concordam. Conselho à unanimidade, acompanho o voto da relatora pela homologação do arquivamento. e o último, excelência, também híbrido. Doutora Sandra, parece que esse anterior não era híbrido, não, não é? Depois eu vou só confirmar, viu? Mas esse sim, esse último é híbrido, porque tem ele SAG-MP e tem ele físico. E é o último. E agradecendo logo a paciência e a deferência dos colegas. É o SAG-MP, o 06.2018-743-0. O interessado é a doutora Maria do Socorro Costa Brilhante. É uma comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil oriundo da 136ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, Meio Ambiente e Planejamento Urbano, instaurado na data de 9 de janeiro de 2018 para apuração de denúncia de poluição sonora por parte do estabelecimento comercial denominado Bar Sacada, localizado na Avenida Desembargador Moreira, 333 Shopping Boulevard, no bairro do Meireles. A data do fato remete a 19 de maio de 2014. Notificações aos seguintes órgãos, AGFIS, NATEC, NUSIT, SEUMA e Secretaria Executiva Regional 2. Expedientes devidamente cumpridos, considerando as informações apresentadas pelo NUSIT, pela AGFIS, bem como pelos vizinhos do estabelecimento investigado, em que identificou-se o encerramento das atividades da empresa investigada. Foi determinado o arquivamento deste procedimento, pela perda do objeto, exaurimento da atuação ministerial e promoção de arquivamento, como voto, Excelência. Pois não, Excelência, os demais concordam, conselho à unanimidade, acompanho o voto da relatora pela homologação do arquivamento pretendido. É o último, Excelência. Pois não, Doutora. A palavra está com o Doutor Miguel Ângelo para relatar e julgar os seus processos. Muito obrigado, Doutora Suzane. Pois não, Doutor Miguel. Eu tenho aqui um despacho monocrático, é um híbrido, é o processo 02.2019, sequência de quatro zeros, quatro oitos, traço três. 0000, 8888, traço três, interessado com a regidoria-geral do Ministério Público e Doutor Daírton Costa de Oliveira, 73ª promotor de justiça com marco de Fortaleza. Doutor Daírton juntou a peça de informação dele, que ele havia sido suscitado a fazê-lo, mas, como estava de férias, ele não consultou o e-mail institucional e juntou de forma seródea. Então, eu estou autorizando a juntada da peça de defesa para que fique constando em ato, Doutora Sandra, está certo? De que eu autorizei a juntada da peça de defesa. E é apenas um despacho monocrático para que sejam realizadas as diligências para o comparecimento à 47ª sessão do Conselho Superior do Ministério Público para o dia 10 de dezembro de 2019, já para fim de julgamento da matéria. Pois não, Excelência. Feito o registro, o Conselho toma conhecimento do despacho monocrático, e V. Exª. O processo, também de interesse da corrigidoria, é o 10 de 2019, sequência de 5 zeros, 180-6, encaminhamento de relatório de correção realizada na 11ª Promotoria de Justiça de Maracanã ou para conhecimento. O membro não possui residência na comarca de sua titularidade. Protocolou pedido de autorização para residir na comarca. Para residir na comarca. Comparecimento diário à unidade ministerial, a existência de todos os livros e pastas obrigatórios, não exerce funções eleitorais, promotoria saneada em relação aos processos judiciais, ação civil pública ajuizada com tramitação regular, procedimentos extrajudiciais, em sua maioria, observam as normas da Resolução 36, barra 2017, do órgão especial, e alguns com demora injustificada na tramitação do feito. Necessidade de adoção de providências em feitos extrajudiciais. Membro se encontra com o débito com a remessa de resenhas. A recomendação foi expedida e houve o cumprimento integral. Há justos feitos pela promotoria correcionada, promotoria de justiça devidamente saneada, então voto pela homologação da correção e o arquivamento do procedimento administrativo. Pois não, Excelência, o conselho toma conhecimento do despacho monocrático, V. Exª. Com a homologação... Ah, desculpe, Dr. Miguel. Os demais concordam. Então, aconselhar a unanimidade dos presentes, acompanhou o voto do relator pela homologação do arquivamento na forma do pedido. Só com o impedimento do Dr. Zé Wilson, não é? Com o impedimento do Dr. Zé Wilson. Processo 06.2018, sequência de 4 zeros, 1660-7. Interessado, Davi Moraes da Costa. E a diligência. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da 4ª Promotoria de Justiça do Crato. Denúncia de suposta situação de risco de menores decorrente de utilização de terreno baldio para a prática de uso de drogas e álcool. Denúncia do Conselho Tutelar, verificação em loco, notificação do proprietário, interdição procedida, notificação da Secretaria do Meio Ambiente Municipal, vistoria no local que constatou a interdição do terreno, cumprimento o dever funcional ao voto pela homologação do arquivamento. Todos concordam? Conselho à unanimidade, acompanho o voto do Dr. Miguel pela homologação de arquivamento na forma do pedido. Com abstenção, Dr. José Wilson. Processo 06.2019, sequência de 5 zeros, 898-8. Dr. Francisco Elnatan Carlos de Oliveira, comunicação de promoção de arquivamento de procedimento preparatório no âmbito da 14ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, solicitação de profissional de apoio escolar realizada pela senhora Maria Cleonice da Conceição para a criança Breno da Conceição Caetano com transtorno de espectro autista. Matriculado na Escola Municipal Gabriel Cavalcante, providências adotadas, judicializada a questão, ação civil pública, número tal, na qual se obteve decisão favorável em sede de tutela de urgência, verificação de ausência de profissionais de apoio conhecidos popularmente como cuidadores em número suficiente nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza para atuar como apoio a estudantes que não possuem autonomia para atividades de locomoção, higiene pessoal, alimentação e diversas outras necessidades para efetiva inclusão no cotidiano escolar, irregularidades sanadas, perda do objeto, cumprimento do dever funcional, voto pela homologação do arquivamento. Todos concordam. Conselho da Unidade, acompanho o voto do relator pela homologação do arquivamento com abstenção do doutor José Wilson. Aqui, esse processo, já votado, o colega Elnatan, ele entrou com a ação civil pública erga-homem. Então, em razão do problema do espectro autista, transtorno de espectro autista da criança Brennan, da Conceição Caetano, ele aproveitou a situação, talvez até outras existências na promotoria dele, que é ligada à educação, e entrou com a ação civil pública para que, inclusive, já com tutela de urgência concedida, para que a rede municipal de Fortaleza providencie os cuidadores, não só para o Breno, mas para toda necessidade. Excelente trabalho do colega. Pois não, Tomei. O processo 06.2017, sequência de 403230-3, doutora Elisabeba Rebouças Tomé Prassiano. Comunicação de arquivamento de inquérito civil no âmbito da primeira promotoria de justiça de Pacatuba, defesa da pessoa idosa. Averiguar a denúncia de possível violação à gratuidade no transporte coletivo de Pacatuba à pessoa idosa. Transgressão à lei 10.741, Estatuto do Idoso. Nada de mais, apenas o de sempre. Ou o ônibus não para, ou a empresa de ônibus diz que a cota já está dada no limite e não quer conceder o transporte gratuito. Providências empreendidas no órgão ministerial, notícia de que a cooperativa de transporte já vem cumprindo o dispositivo legal reservando assentos devidamente identificados para o idoso. E gestante, bem como buscou promover junto a SESTE e SENAT, curso de capacitação para operadores de transporte coletivo, visando a primazia no atendimento, exaurida a atuação da promotoria especializada, cumprimento do dever funcional, partes cientificadas. Aqui, a colega Elisabeba, ela foi mais além, além de fazer a providência junto à cooperativa de transporte coletivo para deixar os assentos especificados para idosos e gestantes, pediu também que esses operadores desta autorização de serviço público, de serviço de utilidade pública, eles tivessem um treinamento, um treinamento gerencial, humanitário, junto ao SESTE e SENAT, para de forma que ele possa ser incapacitado para este tipo de atendimento. Porque, quer queira, quer não, foi um serviço que não surgiu na década de 90 e tomou forma e tomou corpo e passou a fazer parte do serviço de utilidade pública. Mas, diferente das empresas de ônibus, eles não são treinados como são os motoristas de ônibus treinados para o devido fim. E esse pedido da colega Elisabeba é um pedido que merece louvor porque ela foi buscar a solução em caráter definitivo. Não só com os operadores da comarca de Pacatuba, mas de toda esta cooperativa que engloba vários municípios de Fortaleza. Volto pela homologação do arquivamento. Pois não, todos concordam. Conselhando a unidades presentes, acompanho o voto do relator pela homologação do arquivamento. Processo 06.2015, sequência de 4 zeros, 15, 13, traço 0, colega Edla Lopes Costa da Mata, comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da 20ª promotoria de tutela individual do idoso e da pessoa com deficiência de Fortaleza. Denúncia de negligência, abuso financeiro e agressão psicológica contra a idosa Terezinha Coelho de Lima. Visitas sociais realizadas pelo núcleo de apoio técnico na TEC e CREAS. Inexistência de situação de risco ou vulnerabilidade em procedência da denúncia, notificação dos interessados, cumprimento do dever funcional, homologação do arquivamento. Pois não. Alguma objeção? Aconselhar a unanimidade dos presentes acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento. processo 06.2016, sequência de 50178, interessada, doutora Lucia Antonelli Domingos Araújo Gabriel da Rocha. Comunicação de arquivamento de inquérito civil no âmbito da 138ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, Defesa de Saúde Pública. Situação de risco do idoso, senhora Simone Martins, feitosa, de 87 anos. Internada no Hospital Batista Memorial, sem acompanhante, sem condições de arcar com os custos da internação. Notificação do Hospital Batista Memorial para informar o atual estado da idosa. Em resposta, o nosocômio informou que a idosa já teve alta. Assim, restou patente a falta de interesse no prosseguimento feito. Exaurida a atuação da promotoria especializada, cumprimento do dever funcional, as partes foram certificadas. Eu voto pela homologação do arquivamento. Doutor Miguel Ângelo, por gentileza, quem foi que fez a notícia inicial? Foi o próprio hospital? Doutora, eu posso ver, porque como é um voto, como é um processo... Essa AGMB, é? É, é. É um pouco mais complicado de verificar. no início, não tem dizendo nada do voto? Aqui, deixa eu olhar aqui. Quem foi que denunciou? Quer dizer, ela estava lá, uma senhora, sozinha no hospital. Sim, sim, está aqui. Foi o próprio hospital, Batista, que noticiou o fato do Ministério do Público? Está aqui. Foi uma demanda individual, foi a própria paciente que... Ela própria? Sim. Olha, o presente inquérito civil foi instaurado nesta promotoria em virtude de demanda individual relacionada a direito individual e indisponível para solicitar intervenção dessa promotoria pelo paciente, pelo SUS, necessitando de acompanhante, por não possuir nenhum familiar que exercesse o mundo. Se você tem coragem de deixar uma mãe de 80 e tantos anos sozinha dentro do hospital, imagina ela em casa. O que é que eles não fazem? Aqui não tem nenhuma informação acerca disso. A parte reclamante solicitou providências para garantir o direito junto ao poder público. Por quê? Porque ela teve alta o problema censor? Como? Doutor, se o senhor não se incomodar, eu peço o Vênia e gostaria de pedir vista? Sem problema. por favor. Uma família análise. E dão uns questionamentos. Porque, na minha cabeça, se a pessoa tem coragem de deixar uma mãe sozinha dentro de um hospital, imagina o que ele não faz com ela dentro de casa. E o nome da idosa. Isso. Isso é um verdadeiro abandono. Tem que haver o aspecto criminal disso. A sua visão é procedente. É bom dar um outro olhar e, de repente, a vossa excelência encontra irregularidades ou da parte de quem o fez ou do próprio hospital batido pelo memorial que não permitiu que ficasse a idosa sozinha. Isso. Um pedido de vista é sempre importante. Pois não. Muito obrigada. Processo 06.2015, sequência de 50761-8, José Francisco de Oliveira Filha, o colega, comunicação de arquivamento de inquérito civil no âmbito da centésima, trigésima, quarta promotoria de justiça do meio ambiente, segunda promotoria do meio ambiente Fortaleza. Apurar denúncia de construção irregular ocorrendo no imóvel situado na rua Capitão Uruguai, 557, bairro Airolândia, nessa URB. Providências adotadas para fim de instrução procedimental. Realizada a audiência celebrada entre o Ministério Público e a senhora Silvia Helena Pereira Sampaio. Termo de compromisso e ajustamento de conduta, TAC, apresentação dentro do prazo estabelecido. O alvará de construção e o abitse do imóvel. Apresentar a apresentação. Só a questão de ordem? Só a questão de ordem. Porque a vossa excelência nem votou e eu me antecipei. Não, mas não tem problema. Se a vossa excelência tinha concordado com o arquivamento. Tinha concordado. Ah, então pronto. Então fica... É porque, desculpe, porque eu fiquei... Eu só, assim, como eu não tenho filhos, eu me imagino uma possível situação assim. Por isso é que eu sou tão zelosa com relação a esse tipo de situação onde envolve idade. Eu quero saber quando eu tiver, se Deus quiser, chegar lá com 80 e tantos anos, eu quero que me ajudem, se não meus parentes, pelo menos o Ministério Público. Obrigada. Eu vou retomar a leitura? Pois não, doutor. Apurar a denúncia de construção irregular ocorrendo no bairro situado na rua Capitão Uruguai, número 557, bairro Aerolândia, nesta URB. Providências adotadas para fim de instrução procedimental, realizada a audiência, celebrado entre Ministério Público do Estado do Ceará e a senhora Silvia Helena Pereira Sampaio, que era a responsável pela construção. Termo de compromisso e ajustamento de conduta. Apresentação dentro do prazo estabelecido, o alvará de construção e o hábitos do imóvel. Instauração do processo administrativo merutal para acompanhamento do TAC. Descumprimento do TAC. Foram impetradas ações de execução de título executivo extrajudicial. Judicialização. Perante a 31ª Vara Sílvia da comarca de Fortaleza. Esgotadas as providências cabíveis a nível administrativo. Cumprimento do dever funcional. Voto pela homologação do arquivamento. Todos concordam? Conselho a unanimidade acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento. processo número 06.2016, sequência de 5 zeros, 310-4. Interessada é a doutora Lucia Antonelli Domingos Araújo Gabriel da Rocha. Comunicação de arquivamento de inquérito civil no âmbito da 138ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza. Defesa de Saúde Pública. Denúncia de embaraço da Secretaria de Saúde Municipal de Fortaleza do cumprimento de determinações judiciais. Imposição de entrega de cópia de decisão e laudo atualizado da necessidade de fornecimento de fármaco. Possibilidade de imposição de condições. Orientação do Conselho Nacional de Justiça, anunciado número 2. Primeira jornada da saúde. Concedidas medidas judiciais de prestação continuada em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária sob pena de perda da eficácia da medida. Razoabilidade nas requisições e na existência de medidas judicial ou extrajudicial a ser implementada, cumprimento do dever funcional, partes cientificadas, voto pela homologação do arquivamento. Todos de acordo. Conselho, a unanimidade acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento. Processo número 06.2016, sequência de 4 zeros, 1815, traço 2, interessado Cleiton Bontim da Cruz. Promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da terceira promotoria de justiça da comarca do Crato. Apuração de possível prática de improbidade administrativa relacionada à execução de contratos de realização de obras de reforma e ampliação do posto de saúde da Vila São Francisco na cidade do Crato, sob a responsabilidade do então prefeito do município do Crato, senhor Ronaldo Saraiva. É o nome do nosso colega, não é? Ronaldo Saraiva, promotor da segunda, segunda promotor, bom, agora eu não sei mais. Trabalha na segunda vara de família. Tem um número aí que tinha como contratada a empresa NRG Construções Limitada, informação prestada por Francisco Ferreira Barbosa, diligências realizadas para apurar e verificar a procedência dos fatos em toda sua interesa, oitiva das partes em audiência e informações requisitadas junto à Secretaria Municipal de Saúde, análise de cópia de procedimento licitatório e do contrato de ampliação do posto de saúde que teve como vencedor a contratada e a empresa NRG Construções. Restou comprovado que, embora a verba tenha sido repassada pela União para a realização das obras, esta sequer foi iniciada, pois o Ministério da Saúde desaprovou o projeto e o dinheiro foi devolvido, ilegalidade não comprovada, esgotada as diligências, cumprimento do dever funcional, voto pela homologação do arquivamento. Pois não, todos estão de acordo, conselho a unanimidade, acompanho o voto do relator pela homologação do arquivamento. Pode prosseguir, excelência. Excelência, esse caso que nós vimos aqui é um caso complicado. O anterior, doutor Miguel? É, esse que nós acabamos de ver. A reforma e a ampliação do posto de saúde no município de Crato, teve o projeto desaprovado pelo Ministério da Saúde, isso depois de autorizar a verba. E a Prefeitura teve que devolver o dinheiro e a municipalidade ficou no prejuízo. Processo 06, barra 2019, sequência de 4 zeros 29, 22, traço 8, 4 zeros 29, 22, traço 8. Nelson Ricardo Gesteira Monteiro, Comunicação de arquivamento e inquérito civil no âmbito da 16ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, Corregidoria de Presídios e Penas Alternativas. Apurar denúncia anônima dando conta de que o interno Marcelo Mesquita da Costa, portador de diabetes, estava sendo agredido e negligenciado no Centro de Execução Penal e Integração Social Provisório Vasco da Marcea no EINE, no ano de 2017. Consta ainda que haveria na unidade a reutilização de seringas para aplicação de insulina, o que gerava a recusa da assistência médica pelo interno e que este teria recebido ameaças de morte por agente penitenciário não identificado. Requisitado de diligência, a direção da CEPIS refutou todas as alegações, houve uma inspeção que foi realizada, expedição de ofício ao núcleo de saúde da Secretaria de Administração Penitenciária, núcleo de saúde e a direção da CEPIS requerendo respectivamente informações acerca da falta de medicamentos na casa prisional citada e sobre o procedimento que seria realizado quanto a aplicação de insulina nos internos, bem como o profissional que realizaria esses atos, verificada a regularidade da distribuição da medicação, prontuário médico do interno encaminhado com relação ao período de 2017 a 2018, onde se constata a regular assistência médica e do apenado quanto a aferição da glicemia nesse período e algumas recursos de atendimento ocorridos pelo próprio preso. Fatos alegados na denúncia não correspondem totalmente à realidade. Foram tomadas as medidas cabíveis por parte da promotora de justiça e esgotou-se o objeto do procedimento, cumprimento do dever funcional. Voto pela homologação do arquivamento. Os demais concordam? Conselho, a unanimidade acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento. Processo número 06.2014, sequência de 401728-9, doutor Toniel Alves de Oliveira, comunicação de arquivamento de inquérito civil no âmbito da promotoria de justiça de Itaitinga. Pagamento de áreas e ajuda de custo para vereadores do município de, aliás, Itatira. Pagamento de áreas e ajuda de custo para os vereadores do município de Itatira no ano de 2009 e 2010. Nos anos de 2009, as contas do município de Itatira foram julgadas irregulares, tendo sido promovida ação civil pública número tal, visando o ressarcimento dos cofres públicos. Por outro lado, nas contas de 2010, não foram detectadas irregularidades que levou ao arquivamento feito com relação ao segundo objeto da demanda, partes devidamente certificadas, cumprimento do dever funcional homologação do arquivamento. Todos concordam? Conselho, a unanimidade dos presentes acompanhou o voto do relator pela homologação do arquivamento. processo número 06.2019, sequência de 4 zeros, 1091, traço 7, interessada, Nara Ruber, Silva Guerra, Silva Vasconcelos Guerra. Comunicação de arquivamento de inquérito civil no âmbito da promotoria de justiça de Jaguaretama. Denúncia feita pelo sindicato Servidores Públicos Municipais de Jaguaretama, informando o atraso no pagamento dos servidores do município de Jaguaretama no ano de 2015. Instado a se manifestar, o município de Jaguaretama respondeu que os atrasos ocorriam na gestão anterior e que, atualmente, os pagamentos dos servidores estão rigorosamente em dia. Notificado, o sindicato confirmou a versão do município de Jaguaretama, confirmando a pontualidade dos pagamentos dos salários. Notificação dos interessados. Cumprimento do dever funcional. Voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Conselho, a unanimidade dos presentes, acompanhou o voto do relator pela homologação do arquivamento pretendido. Processo número 06.2016, sequência de 401933, traço 0, interessada, doutora Ana Gesteira, Bois, lá em Leste Lausanne. Eu conheci a doutora Ana Gesteira no congresso do Cariri, doutora Luzanira, e pedi para ela gravar no celular, que diga que seu nome para poder dizer lá, porque ninguém consegue dizer o nome. E ela disse, eu fiquei ouvindo até aprender, porque realmente é um nome, ela é filha de alemães e casou com um outro filho, com um descendente alemão. É um trava-língua, né? Enfim, comunicação de arquivamento de enquete civil no âmbito da promotora de justiça de Paracuru, Tribunal de Contas do município, irregularidades na prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Paracuru, de responsabilidade da senhora Kélvia Carla de Oliveira Moreira, ex-gestora, exercício financeiro 2012, ato de improbidade administrativa, com o metimento em tese de apropriação indébita previdenciária, é o artigo 168-A do Código Penal. Oficiado, superintendente da Polícia Federal, requisitando-se a instalação de inquérito competente, prescrição do ato de improbidade, inscrição da multa na dívida ativa municipal, na esfera cível, não cabe ressarcimento de dano causado, pois a prestação de serviço foi efetivada, esgotada as diligências, cumprimento do dever funcional, voto pela homologação do arquivamento. Todos estão de acordo. Conselho, anunidades presentes, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento. Aqui é um processo só, são diversos volumes. É o processo número 02.2019, sequência de 3 zeros, 12, 0, 4, 9, interessado, Ricardo de Lima Rocha, comunicação de arquivamento de inquérito civil, no âmbito da 24ª promotoria de justiça da comarca de Fortaleza. Possíveis irregularidades do serviço brasileiro de apoio a micro e pequenas empresas, SEBRAE, relacionadas ao pagamento irregular de valores a funcionários, transferências arbitrárias, dentre outros procedimentos em duplicidade, com procedimento administrativo número 06.2018, sequência de 50, 529, 8, homologado na sessão, 27ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público. É uma duplicidade de procedimento. Então, o voto é pela homologação do arquivamento. Os demais concordam. Conselho da Anunidade, acompanho o voto do relator pela homologação do pedido de arquivamento. Processo 2006.2019, sequência de 4 zeros, 289-2. Interessado, doutor Evônio Pereira de Matos Filho. Comunicação de arquivamento de inquérito civil, no âmbito da primeira promotora de justiça da comarca de Camusim. Promoção de medidas para erradicar a matrícula de jovens até 14 anos no ensino noturno, de modo a garantir melhor qualidade de ensino aos mesmos. Notificada a Secretaria de Educação Municipal para que informasse a quantidade de alunos nessa faixa etária que se encontram matriculados no período noturno. Em resposta, a Secretaria de Educação Municipal informou que não há alunos com até 14 anos de idade matriculados no período noturno. Em razão do cumprimento das metas buscadas no inquérito civil, foi promovido o arquivamento do feito. Situação regularizada, esgotadas as providências cabíveis, cumprimento do dever funcional, voto pela homologação do arquivamento. Todos concordam? Conselho, anonimidade dos presentes, acompanho o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento. Processo número 06.2019, sequência de 402548-3. Interessado Francisco Osvando Muniz Lima Filho. Comunicação de arquivamento de inquérito civil no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Tianguá. Funcionamento irregular de frigorífico e curral. Notificação da vigilância sanitária. Interessação do órgão de vigilância que culminou com a intervenção e saneamento das irregularidades. Desnecessidade do procedimento feito em face do cumprimento das normas de bom funcionamento e do estabelecimento. Parte devidamente notificada cumprimento do dever funcional. Voto pela homologação do arquivamento. Todos estão de acordo? Conselho, anonimidade, acompanho o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento. Excelência, eu parei aqui um minuto quando eu li Funcionamento irregular de frigorífico e curral porque eu dei uma abstraída e fiquei pensando como é que é possível, doutor Irã, um frigorífico e um curral tudo junto. Sim, é verdade. mas, partindo de quem parte, o colega Osvando Muniz é um colega muito atento à questão ambiental. Então, ele realmente fez a intervenção através do Serviço de Vigilância Sanitária porque, então, tem que existir não só as distâncias específicas como revestimento e uma série de outros fatores para que possa ter esse trabalho. com locais que não têm matadores públicos, e o colega conseguiu resolver a situação. Não é a primeira vez que ele tem esse zelo ambiental, não. Ele é sempre muito zeloso. Mas eu fiquei aqui pensando quer dizer que mata o banho, já bota na geladeira e assim é só matar? É bom porque sair é mais barato, porque não ia ter o custo do transporte. Mas sabe o que acontece, doutora Luzanira? Eu já vi isso acontecer em fazendas. a pessoa coloca dentro do mesmo espaço, do mesmo ambiente para economizar o custo mesmo, tanto o local onde o animal fica, não é nem o currar, o animal fica na espera da matança, aí vem a matança e vai direto para o frigorífico para fazer o repasse. E a distância onde o animal fica na espera da matança produz fezes e uma série de dejetos e é de uma situação, enfim, é muito pior do que é boi na moita, na expressão, na linguagem coloquial. Mas o povo pensa que o fogo purifica tudo, doutor Isabel, o risco da gente comer esse tipo de carne aí é... Processo número 06.2014, sequência de quatro zeros, 1303-8, doutor Edilson Isaías de Jesus Júnior, comunicação de arquivamento de inquérito civil no âmbito da promotora de justiça da comarca vinculada de Itaizaba. Apuração de irregularidades apontadas pelo IBAMA no local utilizado pela Prefeitura para deposição de resíduos sólidos domiciliares. Diligências requisitadas junto ao IBAMA, vistoria realizada no lixão, irregularidades verificadas, audiência pública marcada pelo órgão ministerial, relatório técnico encaminhado pelo NAT, constatando que o lixão é despejado diretamente no solo sem camada de impermeabilização, como também o lixo hospital é despejado na vala do próprio lixão. Verificou-se que o município de Itaizaba não trata seus resíduos sólidos gerados de acordo com a legislação ambiental vigente. Providências adotadas pela Prefeitura Municipal com a formação de consórcio para a coleta de resíduos sólidos no município. pleito junto à Secretaria de Cidades do Estado do Ceará a migração para o consórcio de gestão de resíduos sólidos do Vale do Jaguaribe, o qual foi aceito. Então, os resíduos sólidos saem de Itaizaba e vão para a gestão que fica no resíduo sólido do Vale do Jaguaribe. Situação regularizada, esgotadas as providências cabíveis, cumprimento do dever funcional, voto pela homologação do arquivamento. Pois não, os demais concordam. Conselho a unanimidade acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento. Pode prosseguir, doutor Miguel. Processo SAGE, doutora Sandra, 06.2018, sequência de 4 zeros, 21, 22, traço 1. Interessado, doutor Rangel Bento Araruna. Comunicação de arquivamento e enquete civil no âmbito da promotora de justiça da comarca vinculada de Tarrafas. Denúncia de elevada demanda no Centro de Referência de Assistência Social CRAS do município de Tarrafas. Era vinculada de porteiras, não é, doutor Zé Lúcio? Qual? Tarrafas era vinculada de porteiras, não é? Saré, não. Tarçaré? O Miguel Adolio se entregou. Ou é a Saré? Ou é a Jatim? O que é a Jatim? A Sandra está dizendo. Que é a Saré. Agora me deu me deu curiosidade aqui. O Rangel responde por a Saré. Porque ele trabalhou comigo, ele é titular de Crato, responde por a Saré. E a senhora lembra, doutora, se Tarrafas era termo? Não, doutor. Não, ele ainda responde por a Saré, o Rangel. é porque a Saré é uma promotoria mais antiga, não é? É. Não sei que ele tem outra respondência, não é? Na verdade, o procedimento foi todo feito pela doutora Vandiza. Aliás, um excelente promotor, o Rangel, excelente pessoa. é, o trabalho dele é muito bom. Ele trabalhou cinco anos no meu gabinete. Enfim, denúncia de elevada demanda no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do município de Tarrafas, modificação da Prefeitura para esclarecer a atual situação dos trabalhos junto ao CRAS. Em resposta, a Prefeitura de Tarrafas encaminhou que atualmente foram contratados novos servidores, contando o atendimento com dois assistentes sociais e uma psicóloga, além dos que já haviam, para atender a demanda da população. Verificada a normalização do atendimento, o membro do parquê promoveu o arquivamento do feito. As partes foram devendo notificadas, cumprimento do dever funcional, voto pela homologação do arquivamento. Todos concordam? Conselho de Anonimidade acompanhou o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento. Esse é o último. Com a abstenção do doutor Zietti. Esse é o último. Processo 06.2019, sequência de 50724, taço 5. Doutor Cláudio Feitosa, Frota Magalhães, comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da 3ª Promotoria de Justiça de Itapipoca. Denúncia de suposta situação de risco de menor decorrente de condutas violadoras de seus direitos praticados por seus familiares. Comportamento negligente dos genitores, situação regularizada, família inserida no CREAS e CAPES para acompanhamento psicológico, infante reinserida no contexto familiar, estando matriculada e frequentando a escola. Não foram identificados sinais de violência ou violação de direitos na família, cumprimento do dever funcional. Todos concordam? Voto pela homologação do arquivamento. Desculpe, doutor Miguel. Os demais concordam? Conselho, anunidades presentes acompanham o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento. Encerrei, excelência. Pois não, doutor Miguel. Doutor Zieti, com a palavra. Senhora Presidente, eu renovo meus cumprimentos a todos, dando meu boa tarde e informar que eu só tenho, só trouxe para julgar dois processos. Aquele primeiro, que a parte aqui esteve, fez sustentação oral e esse outro, que é diligência. processo número 06.2017, ponto uma sequência de quatro zeros, 32 e 29, disto um, interessada a doutora Elisabeba Rebouças Tomé Prassiano. Apesar de ser diligência, eu vou ler a emenda. Pois não. Porque trata-se de um pouco, que nos traz muita preocupação nesse tipo de processo. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da primeira promotoria de justiça da comarca de Pacatuba. Procedimento instaurado para apurar suposta situação de risco e vulnerabilidade de pessoa idosa. Mudança do quadro. Inexiste situação de risco atualmente. Promoção de arquivamento. Exaurimento da atuação ministerial. Quanto à situação de vulnerabilidade. Necessidade de investigar a possível prática de crimes previsto nos artigos 102 e 104 da lei 10.741, barra 2003, por diversas pessoas, conversão do julgamento em diligência. Então, é somente diligência, mas eu fiz questão de dar conhecimento a todos da situação da idosa. Pois não, doutor Zete, o conselho toma conhecimento do despacho monocrático, vossa excelência. Obrigado. doutor Isabel, está com a palavra. Bom, vou iniciar aqui por três processos de despacho monocrático. Pois não, doutor Isabel. É processo 02, 2019, 21, 451, dígito 8. Interessada, doutora Gina Cavalcante, Vilas Boas. Processo SAGE 06, 2018, 13, 25, dígito 4. Interessado, doutor Alexandre Pinto Moreira. E processo SAGE 06, 2015, 1761, dígito 6. É híbrido esse processo. Doutor Daniel Ferreira de Lira. Todos os três, despacho monocrático, para dirigentes. Pois não, doutor Isabel. O conselho toma conhecimento dos despachos monocráticos de vossa excelência. Processo 10, 2019, 214, dígito 9. Interessado, Corregedoria Geral do Ministério Público. Encaminhamento de relatório de inspeção realizado na 103ª, 30ª, 38ª, Promotoria de Justiça de Fortaleza, que corresponderia à 2ª Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde Pública. Unidade Ministerial em dia com suas atribuições judiciais e eixos judiciais. Ausência de pontos negativos capazes de ensejar expedição de recomendação. Voto pela homologação do relatório de inspeção. Pois não, os demais concordam. Só que foi o colega, doutora Isabel. É a doutora Lucia Antonelli. Com o impedimento da corrigidoria. Pois não, doutora. Pronto, doutora Isabel? Pronto. Sim, esse aqui, sim. Pois não, se os demais concordam, então, o Conselho da Unidade dos Presentes acompanha o voto da relatora pela homologação da correição na forma pretendida, com abstenção do doutor José Wilson. Processo 06-2017-231-0. Interessado, doutora Lucia Antonelli Domingos Araújo Gabriel da Rocha. Comunicação de promoção de arquivamento em inquérito civil público no âmbito da 138ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, que corresponde à 2ª Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde Pública. Procedimento instaurado, com base em denúncia oriunda do núcleo estadual do gênero Pró-Mulher, do Ministério Público do Estado do Ceará, relatando que a senhora Maria Núbia de Jesus Santos teria sido vítima de ilícito penal cometido por médico plantonista da UPA do Bom Jardim durante atendimento na unidade. Não apresentados dados de identificação do suposto autor do crime, bem como não especificado com clareza a data da ocorrência do episódio. Requisitadas informações à direção da unidade, sendo apresentado o relato detalhado do último atendimento à paciente, oportunidade em que a mesma apresentou crises convulsivas, quadro de abstinência de álcool e episódios sucessivos de agressividade em relação a médicos e enfermeiros. Envio de ofício a denunciante para apresentar manifestação acerca dos esclarecimentos prestados pela unidade ministerial, tendo a mesma permanecido inerte. Determinação de arquivamento do feito com remessa de cópia aos autos à Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça Criminais para as providências que se fizessem necessárias, considerando que a denúncia refere-se a suposto ilícito penal e que as Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde Pública não possuíam atribuição de natureza criminal. Ciência das partes interessadas acerca do arquivamento, das folhas 84 e 89. Havendo exaurimento da atuação ministerial e cumprimento do dever funcional, voto pela homologação do arquivamento. Todos estão de acordo. Conselho, por unanimidade, acompanhou o voto da relatora pela homologação da promoção de arquivamento. Processo 06-2019-10-19-0. Interessado, doutor Humberto Ibiapina Maia e doutora Ana Alzira Nogueira Bossar. Comunicação de promoção de arquivamento e peça de informação no âmbito do Núcleo de Investigação Criminal, no INC. Procedimento instaurado com base em relatório da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Justiça e Cidadania, o qual contém narrativas abstratas sobre supostas condutas ilícitas praticadas por agentes penitenciários e prestadores de serviços terceirizados da então Secretaria de Justiça e Cidadania. Denúncias genéricas, sem maiores dados, acerca de datas, locais, meios e resultados dos crimes que teriam sido praticados. Remessa de ofício a COINT. COINT, que é a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Justiça e Cidadania. Requisitando novo relatório técnico detalhado de forma a viabilizar a instauração de procedimento investigatório criminal. Resposta da COINT, remetendo o mesmo relatório anteriormente apresentado. Determinação de arquivamento da peça de informação, uma vez que não foram fornecidos elementos suficientes a ensejar a investigação criminal. Ciência, a COINT acerca do arquivamento, as folhas 40 e 41. Havendo exaurimento da atuação ministerial e cumprimento do dever funcional, voto pela homologação do arquivamento. Estão todos de acordo. Conselho à unanimidade dos presentes, acompanho o voto da relatura pela homologação do arquivamento. Tem esse processo, Excelência, o 06-2018-164, dígito 4, interessado a doutor Raimundo Magalhães Dante Júnior, que eu quero tirar de pauta. Pois não, Excelência. Sem mais processo, Excelência. Obrigada. Pois não. A palavra com o doutor Irã para relatar e julgar os processos sobre sua relatoria. Obrigado, Senhora Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Está em pauta o processo 06-2015, sequência de 4-0, 15-16. É um inquérito civil público. A emenda aqui é apenas um despacho monocrático. Eu estou devolvendo os autos à promotoria de origem para adoção de providências. É só para conhecimento do colegiado. Pois não, doutor Irã. é um conselho que toma conhecimento do despacho monocrático de V. Exª. Está em mesa o processo 06-2017, sequência de 4-0, 29-33, traço 1. Aqui, a comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da promotoria de justiça da comarca de Milhã. A promotora de justiça oficiante é a doutora Regina Mariana Araújo Hermel de Oliveira. O ICP foi instaurado em face de denúncia anônima para verificação de sua veracidade, alusiva à acumulação ilegal de cargos públicos no âmbito da Prefeitura Municipal de Milhã, profissionais da saúde, compatibilidade de horários do exercício das funções, acumulação de aposentadoria oriunda do emprego como professor da rede privada e outra oriunda do cargo de professor da rede pública, vínculo único com o município de Milhã, ausência de ilegalidade na percepção das remunerações pelas servidoras, acumulação indevida de cargos públicos não evidenciada pela representação ministerial. Em decorrência da apuração, foi determinado o arquivamento do presente feito. Eu estou votando pela homologação. Todos concordam. Conselho a unanimidade dos presentes, acompanho o voto relator pela homologação da promoção de arquivamento. Está em meio da senhora presidente o processo 06-2016, sequência de 4-0-33-12-0. O promotor de justiça oficiante aqui é o doutor Muriel Vasconcelos Damasceno. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da promotoria de justiça da comarca vinculada de Abaiara. Prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Abaiara, exercício financeiro 2006, de responsabilidade do senhor José Moreira Sampaio. Contas julgadas irregulares com aplicação de multa no valor de R$ 13.940,97, e imputação de débito no valor total de R$ 33.697,51. Incidência da prescrição para interposição de ação de improbidade administrativa. Aspecto penal na apuração de eventuais crimes tipificados na Lei 8.666, que é a conhecida Lei de Listações, do ano de 1993. Incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Restituição dos valores ao horário. Na seara administrativa, a promotora não vislumbrou medidas a serem adotadas retorno dos autos à promotoria de origem para providenciar junto à PGE a inscrição na dívida ativa e sua consequente execução. Diligência cumprida, cumprimento do dever funcional. Então, diante das providências adotadas pela promotora, a única coisa que ela não havia feito seria a questão da dívida ativa. E isso foi providenciado, eu estou aqui votando pela homologação do arquivamento pretendido. Pois não, doutor Irã. Alguma objeção? Conselho à unanimidade, acompanho o voto do relator pela homologação do arquivamento. O processo é o 06.2017, uma sequência de 50295-3. A promotora de justiça oficiante é a doutora Lucia Antonelli Domingos Araújo. Ela comunica o arquivamento de inquérito civil instaurado no âmbito da promotoria de justiça, no âmbito da promotoria de justiça da 70ª e 38ª promotoria de justiça da comarca de Fortaleza. O inquérito civil foi instaurado a partir de ofício nº 1, barra 2016, de autoria conjunta dos coordenadores da Comissão de Implementação e Controle Social do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza e conselheiros que integram o Conselho Regional 2, da Regional 2. cujo objeto foi anunciar várias irregularidades quanto à Constituição da Junta Administrativa sem apreciação dos conselheiros eleitos no âmbito daquela regional, nem das comissões permanentes. Questionamentos quanto à legalidade e à legitimidade da representação. Atos contra o livre exercício do controle social no que diz respeito à omissão de apresentação de documentos. Outras irregularidades sem observância das normas de regência. Atuação extrajudicial do parquê estadual. Requisição de informações ao noticiar do senhor Antônio Sérgio da Silva Anastácio. Resposta à requisição pelo atual presidente do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza, o senhor Francisco Isaú Pessoa dos Santos, onde anuncia a destituição da mesa diretora em 14 de 3 de 2017, por ocasião da 78ª Sexta Reunião Ordinária do Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza. Composição de mesa interina por um período de 120 dias. Deliberação aprovada na 79ª Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza, realizada em 25 de 4 de 2017. Constituição da Comissão Eleitoral para a deflagração do processo eleitoral para a escolha de novos conselheiros de saúde de Fortaleza. Mandato para Bienium 2017-2019. Fatos relatados, objeto do ICP 424164-2017. Acompanhamento da eleição dos novos componentes dos Conselhos de Saúde de Fortaleza a nível municipal, regional e local que atualmente encontra-se arquivado. Reclamações formalizadas durante o processo eleitoral. Instauração de procedimento individualizado para apuração. Inexistência de vícios que comprometessem o processo eleitoral. Nomeação dos conselheiros eleitos nas esferas local, regional e municipal. Publicada no Diário Oficial do Município, de 31 de 10 de 2017. Em arquivamento, entendeu a representação ministerial pela perda do objeto da reclamação que deu origem ao presente procedimento. Em face da alteração de toda a composição dos conselhos por meio do processo eleitoral regular e acompanhado pela representação ministerial. Reclamação proposta posterior, objeto de procedimento próprio. Portanto, foi a irregularidade no processo eleitoral dos conselhos de saúde. Houve a renovação de todos os conselheiros e sob o olhar do Ministério Público. Doutor Irã, diga, por favor, quem é o promotor ou promotora que remeteu? A doutora Lucie Antonelli. Pronto. Me parece, prima facia, que este processo está umbilicalmente ligado com o que a parte, hoje pela manhã, fez a sustentação oral. Sim. Porque o cerne do recurso contra a decisão da doutora Lucie, que a arquivou, é de que houve uma ilegalidade nesse processo eleitoral que a vossa excelência trouxe agora esse voto. Pois é. Me parece que deveriam ter sido ambos distribuídos para um único relator. Verdade, doutor Zé. Ou esse aí teria que ter vindo para mim ou o que viu para mim deveria ter ido para a vossa excelência. Para que não surjam decisões contraditórias. Porque envolve o mesmo fato, a eleição. Devo lhe esclarecer que esses conselhos municipais, Isabel foi da área e sabe, é uma grande confusão nas eleições, politicagem, de maneira que esses fatos eclodiram e se arrastam. Desde o início do ano, que falamos aqui de conselho municipal. O fato é que, pelo que a doutora Lucie aqui esclareceu, houve essas irregularidades por parte de um conselheiro que estava de forma interina e que estava de forma... Que é o senhor Carlos Henrique, que estava aqui hoje de manhã. Que estava de forma provisória. Ele foi destituído pela Assembleia Geral, pelo seu pleno. Foi constituída uma mesa interina. Diante disso aí, foi marcado o processo eleitoral, houve eleição, a doutora Lucie acompanhou. Há denúncias de irregularidades do processo eleitoral, chegaram ao conhecimento da promotora, no caso da doutora Lucie. Ela teve o cuidado, pelo menos foi a informação que ela nos passa, de instaurar um procedimento administrativo individualizado para cada reclamação, mas chegou à conclusão de que não eram irregularidades capazes de comprometer, viciar as eleições. Portanto, os conselheiros, eles foram, tomaram posse, já foi publicado no diário do município, pelo menos é o que aqui está. Então, diante dessas ações afirmativas da promotora, ela determinou o arquivamento. Pois é, eu, a outra parte aí interessada, não é o senhor Carlos Henrique, não, nesse processo? A gente tem que ver se é a mesma eleição. Porque eles estão muito em brincar desses fatos. Deixa eu esclarecer aqui, doutor Zietti. Tem aqui irregularidades, jantar administrativa, eu tenho aqui outros irregularidades. Olha, ela disse aqui, Antônio Sérgio da Silva Anastácio. Esse aqui, esse Antônio, Antônio Sérgio da Silva Anastácio, foi o homem que os demais conselheiros e coordenadores denunciaram por várias irregularidades que eu aqui anunciei. E essas irregularidades, elas perduraram por um tempo, sem realmente ser uma providência. Mas aí o conselho, o conselho, ele se reuniu. É porque são dez conselhos. Isso. Aqui é o seguinte, deixa eu esclarecer. Olha, são vinte. O do doutor Zietti, o da parte é Carlos Henrique. E a regional é a quatro. Esse aqui é o Antônio Sérgio da Silva Anastácio. Ele estava sob a presidência desse conselho. Qual é a regional? Por favor, a regional. Aí, todos os Ed, aqui é o seguinte, ela não fala, ela só diz aqui. Antônio Sérgio, Antônio Sérgio da Silva Anastácio. Houve aqui também a destituição da mesa diretora em 14 de março de 2017, por ocasião da 76ª reunião ordinária do Pleno do Conselho Municipal de Saúde. Houve, depois da destituição dessa mesa, que não estava legítima, a composição de uma mesa interina, no período de 120 dias, porque ela foi destituída em 14 de março de 2017, no prazo de 120 dias, e em deliberação aprovada por ocasião da 79ª Sérgio Ordinário do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza, realizada em 25 de abril de 2017, foi constituída uma comissão eleitoral, onde foi deflagrado o processo para a escolha de novos conselheiros de saúde de Fortaleza. O bienio seria de 2017 a 2019. Esses fatos foram objeto, segundo a promotora, a doutora Lucie, do Enquerto Civil Público 424164-2017. Quero crer que esse número seja do Arquimedes. Acompanhamento da eleição dos novos componentes dos Conselhos de Saúde de Fortaleza, tanto a nível municipal, regional e local. E, que atualmente, esse inquérito civil, que era de 2017, encontra-se arquivado. As reclamações formalizadas durante esse processo eleitoral, ela instaurou procedimento individualizado para apuração, mas chegou à conclusão da inexistência de vícios que comprometesse o processo eleitoral. Diante desses fatos, foram nomeados os conselheiros eleitos, também nas esferas local, regional e municipal, e publicada no diário do município, do dia 31 de 10 de 2017. Em arquivamento, entendeu a representação ministerial pela perda do objeto da reclamação, que deu origem ao presente procedimento, em face da alteração de toda a composição dos conselhos, por meio do processo eleitoral regular e acompanhado sob o olhar da representação ministerial. É, me parece, então, que é de outra regional. Não, não é isso. É porque aqui ele está falando... Ele está falando aqui da questão do conselho municipal. Municipal, municipal. E o que ele deu hoje aqui foi da composição do conselho local? E local. Isso. Isso, exato. Então, o FIA, até a assessoria jurídica do conselho municipal, disse que ele não teria condições de fazer parte do conselho local, porque ele já teria que ter nos alunos, tem, tem. Ele já teria feito parte da composição e teria que ter aquele prazo para ele... Exato. Então, são uma das diferentes. Então, a doutora Luciana Conneres, uma revolução que tem a distribuição dos trabalhos da justa promotoria, já foi responsável pela questão dos conselhos. Dos conselhos. Inclusive, tem até um aqui, não sei se vocês lembram, que a relatoria foi minha, e aí era uma senhora, ela recorreu para o órgão especial, porque havia duplicidade de procedimentos com o mesmo objeto. E a doutora Fé, que o relatoria, o que eu fiz, foi no caso dele, é porque não foi levada ao pleno do conselho a retirada dele do conselho municipal de saúde de Fortaleza. Quer dizer, com ele... Essa diretora retirou, mas ela teria que se submeter ao pleno do conselho... É, é uma briga grande, não é? É, a retirada dele do conselho. Mas teve um outro, que o doutor Miguel foi o relator dele mesmo, do senhor Carlos Henrique, se não me engano. Não, 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 não. Não estou confundindo. O da doutora Vera. O da doutora Vera. Mas era ele. Mas, meus colegas, ao que tudo aponta, essa matéria está preclusa. Eu posso estar enganado, mas essa matéria está preclusa. Pois é. Mas esse daqui dele... Esse daqui é fato consumado já, não é? Nesse é fato consumado. O de hoje de manhã é matéria preclusa. Podemos continuar? Pois não, doutor. Bom, senhora presidente, feministas... Não sei. A excelência concluiu? Portanto, eu voto pela homologação do arquivamento pretendido, do procedimento anunciado. Os demais concordam? Sim. Conselho a unanimidade acompanhou o voto do relator pela homologação do pedido de arquivamento. Senhora presidente, eminentes conselheiros, está em mesa aqui o processo 10 de 2019, A sequência é de 50229-3. Procedimentos correcionais. Correição ordinária. Caminhamento de relatório de correição ordinária, realizada na 71ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, com atuação perante a 4ª Vara Criminal da capital. Regularidade de serviços judiciais, inexistência de pontos negativos, desnecessidade de expedição de recomendação. Essa correição foi feita no dia 7 de novembro de 2019. Quem está à frente desta promotoria, da 71ª Promotoria de Justiça da capital, é a doutora Delma Longo dos Santos Mendes, ela que está à frente. A corredoria, como de costume, dentro da sua metodologia, examinou os procedimentos judiciais, extrajudiciais, recursos humanos. A promotoria hoje, ela conta com os préstimos de assessor jurídico, o Francisco Edson Ferreira da Silva, o estagiário Felipe Saraiva. Ela está localizada hoje também no prédio com dignidade, no bairro Luciano Cavalcante, que é o prédio das promotorias criminais. Essa foi certificada também, mediante certidão de 4 de 11 de 2019, expedida pelo supervisor da unidade judiciária da 4ª Vara Criminal de Fortaleza, que a promotora, que a promotoria hoje, a vara, existe em 3.007 processos virtuais, sendo 1.664 processos judiciais, 1.343 inquéritos policiais. Então, assim, é um fluxo bastante considerável. E a promotora também é muito diligente, não houve nenhum ponto negativo, as pastas, elas estão realmente todas em dias. Existiu aqui também, por mostragem, de 20 feitos criminais, 10 julgados, 10 em tramitação, para fim de responder às indagações, quanto às peças elaboradas pela ilustre promotora, peças bem elaboradas, peças bem fundamentadas. Houve também, na visita correcional, a existência de nove procedimentos extrajudiciais, com a natureza de notícia de fato, em tramitação, 13 estava com o prazo de finalização extrapolado, pelo que foi sugerido à promotora, na ocasião, que procedesse à finalização dos feitos extrajudiciais, com despachos de arquivamento, oferecimento de denúncia, ou evoluir no PIC, que é as alternativas que se tem nos procedimentos de notícia de fato. Portanto, aqui, diante do que foi apurado pelos doutros corredores auxiliares, eu estou votando aqui pela homologação da correição. Todos concordam. Aconselho a unanimidade dos presentes acompanhou o voto do relator pela homologação da correição, com a abstenção do doutor José Wilson. O processo que apresenta agora é híbrido. O 06-2017, sequência de 4021-52-8. Aqui é apenas um despacho monocrático, estou devolvendo os autos à origem, para que sejam cumpridas aqui as diligências faltantes, só para dar conhecimento a este egrégio-conselho do Ministério Público. Pois não, Excelência. O conselho toma conhecimento do despacho monocrático, V. Exª. Excelência, eu peço permissão, V. Exª e a todos os colegas, para colocar em pauta aqui quatro processos extra-pauta. Pois não, doutora. Um desrespeito aqui, isso aqui é um despacho terminativo, é apenas o relatório de viagem. O processo, ele está lá no protocolo web, o 32-723-2019-7. No SAGE, é o 02-2019, sequência de 30-37-752-2. A interessada é a doutora Fernanda Maria Castelo Branco Monteiro. Ela informa a esse egrégio-conselho superior às atividades realizadas no 4º Congresso Estadual do Ministério Público, oitavo do Cariri, a costa, a certificado, documentação necessária e o relatório circunstanciado. Portanto, eu tomo aqui conhecimento deste relatório e determino o encaminhamento à Secretaria de Recursos Humanos desta Procuradoria Geral de Justiça para registro e anotação dos seus assentamentos funcionais. Pois não, o conselho toma conhecimento do despacho monocrático de V. Exª. Aqui está um processo também, ele é híbrido, e, na verdade, isso aqui é um pique. O número do processo é 06-2015, sequência de 4-0, 12-11-0. Assunto direito penal, tipicidade, noticiado Francisco Maciel Oliveira, o promotor de justiça oficiante é o doutor Evânio Pereira de Matos Filho. O despacho é monocrático com base na súmula 22 deste Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Procedimento de investigação criminal instaurado no âmbito da primeira promotoria de justiça da comarca de Camusim, em decorrência de representação formalizada pelo município por sua procuradoria jurídica, em desfavor do nacional Francisco Maciel de Oliveira, a quem é atribuído graves irregularidades na aplicação de recursos federais repassados pelo FNDE, bem como montagem de processo listatório e falhas na sua instrução para aquisição de kits escolares para alunos e professores, ausência de elementos probatórios suficientes que indicassem indícios da apropriação do ex-gestor público municipal da apropriação de bens ou rendas públicas ou desvios em proveito próprio, ou utilização indevida em proveito próprio ou alheio de bens e rendas ou serviços públicos, crimes contra as licitações, incidência da prescrição da proteção punitiva estatal, inexistência de fundamento para a propositura da ação penal pública, manifestação pelo arquivamento. Então, eu estou aqui homologando esse arquivamento com a ressalva do artigo 18 do Código de Processo Penal, se fatos novos aparecerem. Pois não, todos concordam? Conselho da Unidade acompanhou o voto do relator pela homologação do arquivamento, de acordo com a súmula número 22 da UIS. 22. É despacho monocrático? Desculpe, doutor Irã. É a súmula 22. Você que toma conhecimento do despacho monocrático, de vossa excelência, de acordo com a súmula 22. Eu apresento aqui esse último, é o processo 06, 2017, sequência de 4, 0, 17, 32, traço 4. Noticiado é Israel Gomes da Silva, Alan Fábio Freitas Mendes e José Araújo Lacerda. Promotor de Justiça Oficiante é doutor Rangel Bento Araruna. Também é um despacho monocrático, senhora presidente. Com lastro na súmula 22, barra 2019, desse Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Procedimento investigatório criminal instaurado no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca do Crato, ao viso de apurar possível prática de crime por servidor público com a expedição de licença de operação, a empresa Almec Artefatos, laminação de metais, Crato, importação e exportação. Inquérito Policial nº 446750, barra 2017, instaurado na esfera da Delegacia Regional do Crato. Duplicidade de procedimentos investigatórios visando a apuração dos mesmos fatos noticiados. Determinação de arquivamento do PIC pela representação ministerial e remessa do material probatório já coligido para a Delegacia de Polícia para fins de aproveitamento daquilo que for útil pela autoridade policial. Portanto, é um despacho aqui monocrático. Estou aqui decidindo pela homologação do arquivamento. Pois não, doutor Irão. Conselho, toma conhecimento do despacho monocrático de V. Exª. 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 Por hoje, é o que teríamos a relatar. Obrigado. 802, não é? Só um momentinho, senhora Presidente. É porque eu estou aqui no... Pois não, doutor Irão, tranquilo. É o 800... Eu estou aqui direto, aqui no site. O processo é o 06-2013, a sequência de 50802-0, enquete civil, comunicação de promoção de arquivamento de enquete civil público no âmbito da promotoria de justiça da comarca de Novo Oriente. Promotor de justiça oficiante é o doutor José Arodo do Santos Silva Júnior. O enquete civil foi instaurado para averiguar suposto esquema de desvio de verba pública entre município de Novo Oriente e a empresa Cozampa, projeto e construções limitadas, vésperas do período eleitoral, a fim de facilitar a eleição do candidato ao cargo de prefeito, senhor Godofredo Lima Vieira. Após análise dos documentos acostados aos autos, o parque não verificou a prática de irregularidades que viesse a configurar a ato da improbidade administrativa, tampouco fundamentos para responsabilidade criminal. Diante do exame percociente feito pela representação ministerial, eu estou aqui votando pela homologação do arquivamento. O demais concordo. Sim. O conselho, a unanimidade dos presentes, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento. Pode prosseguir, doutor Irã. Isso agora é o último, viu? Tranquilo. Esse aqui é o processo 06-2019, sequência de 4-0, 10-68, dígito 3. Esse processo trata-se, na verdade, de um inquérito civil, ele foi instaurado de ofício, em decorrência de inspeção, um exercício do controle externo da atividade policial, noticiado da Delegacia Municipal da Comarca de Barbalha, o promotor de justiça oficiante é o doutor Saúl Cardoso Onofre de Alencar. Comunicação de promoção de inquérito civil público no âmbito da primeira promotoria de justiça da Comarca de Barbalha, inquérito civil originário da notícia de fato, instaurado em decorrência do exercício do controle externo da atividade policial, ao viso de apurar irregularidades na tramitação de inquéritos policiais na esfera da Delegacia Municipal de Barbalha. Investigações de crime de alose contra a vida sem movimentação e inconclusas. Estrutura física e imobiliária incompatível para o pleno exercício da atividade policial. Atuação do parquê estadual. Expedição de recomendação destinada à autoridade policial com estabelecimento de prazos para cumprimento e conclusão das investigações em atraso. Reunião entre promotores de justiça daquela unidade judiciária e delegados. Observância da recomendação ministerial pela polícia civil local. Mudança da sede da repartição policial. Mobiliário novo. Instituição de força-tarefa para descongestionamento dos procedimentos policiais. Em arquivamento, a representação ministerial quanto ao aspecto da responsabilidade civil administrativa, em decorrência dos fatos apurados, não encontram elementos sólidos e aptos ao ajuizamento de uma ação civil pública face à resolução extrajudicial. Então, aqui, eu estou aqui votando pela homologação do arquivamento, Salença. Todos concordam. Conselho à unanimidade acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento. Agora, muito obrigado. Obrigada, Vigia, secretaria. Agora, vamos para as comunicações. Doutora Vera, alguma comunicação? Doutora Luzanira? Doutor Zé Wilson, nós temos. Doutor Zé Wilson, desculpe. É só por causa da sequência. Doutora Suzane, eu gostaria só de propor um voto de pesar para o doutor Raimundo Nato Franco. Ele faleceu quarta-feira passada. Como alguns colegas aqui trabalharam com ele, e eu por 15 anos consecutivos, então, eu fui ao velório, e foi assim, Deus o protegeu. Foi uma morte súbita, ele estava em casa, com a família, inclusive com um médico dentro de casa, foi ao banheiro, quando ele lá passou mal e faleceu. Teve uma morte súbita, no coração, parada cardíaca, mas foi um juiz muito trabalhador, muito honesto, morreu. A única coisa que teve na vida foi um apartamento, que é comprado financiado por 30 anos, foi a única coisa que ele angariou ao longo da vida. Quinta, quinta vara criminal. Só não foi, não chegou a ser desembargador, porque, por produção, por competência, por produtividade, ele teria sido o primeiro a ter chegado lá. Mas, como ele era franco até no nome, então, aqui o Coulard dizia umas coisas que não devia, terminou não sendo desembargador. Mas, se fosse, se fosse, porque ele, eu me excluo disso aí, para não estar falando em causa própria, mas, ele passou, deu uns oito anos sendo o primeiro juiz que mais prolatava a sentença. Pode procurar nos anos, e era o que mais fazia audiência. Primeiro, ele não tinha outra atividade. Ele era o primeiro que chegava lá e só saía quando dizia, tem alguma coisa para eu despachar? Quando os diretores de secretaria disseram, não, doutor, não tem mais nada. Era que ele ia embora. E ficava gritando no meio do lado do fórum, todo mundo aqui, que trabalhou no crime, quando não tinha advogado para fazer audiência, ele ficava gritando no meio, procurando advogado para poder fazer audiência, para não deixar de fazer aquela audiência. Então, trabalhador, honesto e competente, eu acho que eu recorri, ao longo desses 15 anos, eu só recorri de duas ou três sentenças dele, porque ele tinha um pensamento e eu tinha outro com relação a esse negócio de abuso de autoridade. Ele achava que o policial, no exercício da profissão, não abusava da autoridade, tinha que fazer aquilo mesmo. Eu cheguei a recorrer por causa desse tipo de delito. Mas, no restante, tudo o que o Ministério Público solicitava, ele condenava. Ele até gostava de brincar. Ele dizia, quando ia interrogar o réu, acho que a doutora Vera Testemunha, o pobre doutor Aziete, quando dizia, você confessa o que fez? Não, não. Quer dizer que o promotor está mentindo? Eu sou testemunha, doutor Osanir. Aconteceu comigo, substituindo a vossa excelência. Ele tanto acatava tudo o que o Ministério Público dizia. Quer dizer que você dizia que o promotor está mentindo? Então, tudo o que o Ministério Público dizia, ele acatava, tinha muito respeito ao Ministério Público. Então, eu gostaria de propor esse voto de pesar a ele. Pois não, Tô Luziano. Senhora Presidente, eu queria me acostar. Não só concordo, mas queria também me acostar, porque realmente foi um grande juiz. Acho que a magistratura perdeu um grande nome quando não oportunizou a ele ir para o treinamento de justiça. Trabalhador, honesto, realmente um grande juiz. Que Deus o tenha. Pois não, doutor Aziete. Depois, doutora Sandra, eu dou endereço para a viúva, viu? Pois não, doutora Luziano, mais alguma coisa? Não, por mim só. Doutor... É. Doutor Miguel? Não? Não, doutor Aziete, doutor Isabel. Depois que a gente concluísse aqui, a gente pudesse fazer uma pequena reunião administrativa acerca de afinar os pontos, que parece que tem algumas coisas controvertidas em relação à questão das promoções de terça-feira. mais possível. O que a Isabel está falando é produto da nossa reunião, daquela reunião administrativa, onde ficou acordado de que... Pronto, era só para consolidar, alinhar os pontos. É, só são dois pontos que estão assim, bem rápido a gente faz. Pois não, pois não, também não tenho comunicações. Fim dos trabalhos, declaro encerrada a presente sessão, agradeço a presença de vossas excelências, e vamos todos com Deus. Amém. 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 Amém.